Sim, já deve estar entrando. Pronto, a gravação foi iniciada. Boa tarde a todos, então, colegas, colegas da Secretaria e da sociedade, a partir das entidades, das associações de bairro. Bom, retomamos, então, o nosso trabalho aqui no GT Construtivo Técnico. A partir de agora, a gente vai, a partir da apresentação do produto 2, que vocês assistiram, ou a gente passou para vocês assistirem, o link pela consultoria, a gente vai poder começar a trabalhar, então, de forma conjunta, conjunta na nossa cidade, a partir de dinâmicas. Então, acho que a partir de agora, para todos vocês, o trabalho vai ser um pouco mais interessante, e para nós também, porque o nosso objetivo aqui é ouvir vocês. Então, eu vou iniciar uma apresentação rápida, só para mostrar o que é a preparação do trabalho hoje. Só um momentinho. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Ok. Então, iniciamos hoje a vigésima reunião do GTCT. Está dando um ruído de alguém aí. Ok. Parou. Iniciamos hoje a vigésima reunião do GTCT, 17 de maio, e o objetivo da apresentação, da reunião de hoje, é fazer uma contextualização, então, da apresentação dos diagnósticos produzidos pela consultoria Ernst Young, e que foram apresentados ontem, então, na reunião do CMDU-A. E, a partir daí, a gente começa a fazer, a apresentar a nossa proposta de dinâmica dos trabalhos. E aí, pretendemos ainda, no dia de hoje, começar, então, a trabalhar um pouco naquilo que a gente está pensando em desenvolver com vocês. Então, nessa primeira parte da reunião, a nossa ideia é que, uma vez vocês tendo assistido, então, à reunião do CMDU-A, que aconteceu ontem, vocês tiveram acesso ao documento produzido pela consultoria, né, temos aqui os consultores disponíveis para responder questionamentos, né, em relação à apresentação, dúvidas, enfim. E aí, posteriormente, nós vamos efetuar, então, vou apresentar para vocês como que a gente pretende trabalhar, fazer o nosso trabalho a partir daí. Então, vou passar para a parte dos questionamentos. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. e voltar para a nossa tela. Boa tarde, então. Gabriela, se quiser fazer uma apresentação sobre o trabalho, sobre as impressões de vocês, como, da equipe, para a gente poder fazer uma integração aqui, estimular as perguntas do pessoal. Tá certo, Patrícia. Bom, pessoal, boa tarde. Eu acho que alguns já me conhecem da apresentação de ontem, mas eu sou a coordenadora aqui do trabalho como um todo, eu fico responsável pelo PMO do trabalho. E acho que, assim, de começo, era importante a gente mostrar como que a nossa equipe é multidisciplinar, né? A gente conta com uma equipe interna da EY formada por arquitetos, engenheiros civis, economistas, administradores, engenheiros das mais diversas formações. E, para além da nossa estrutura interna, a gente traz alguns parceiros especialistas em algumas frentes, né? A gente traz o Vitor Carvalho, que é o nosso especialista em direito urbanístico. A gente traz a Rose Hoffman, pela Delta Infra, que é a nossa consultora da Frente Ambiental e Social. E a gente também traz a Oficina Urbana, que é a empresa de arquitetura e urbanismo da Argentina, que fica à frente da parte do planejamento urbano. E a gente também traz a Place, que é a plataforma que a gente utiliza para a elaboração dos nossos mapas e tudo mais, representado pela... A Luciana está até aqui, que eu a vi. Então, é isso, assim. A gente contou com essa equipe bastante diversa. Nem todos estão presentes aqui hoje, então pode ser que alguma pergunta que seja feita a gente não consiga responder de bate e pronta, mas a gente anota e qualquer coisa a gente volta com vocês com as respostas devidas. Mas é isso. A gente fez um trabalho bastante extenso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acessá-lo. São quase 700 páginas, onde a gente tentou colocar, aprofundar as temáticas, tanto a caracterização do território, quanto o diagnóstico do modelo espacial e a leitura do SMGP, a relação das ODSs e a nova agenda urbana com esse projeto. Então, ele é bastante abrangente. E ontem a gente trouxe pequenas partes e pode apresentar para vocês, de certa forma, algo um pouco mais reduzido, mas abrangente também. Acho que é isso, Patrícia. Não sei se você quer complementar com alguma coisa. Não. Então, apresentados, eu acho que tem alguns de vocês que já estiveram na reunião do CMDUAR. Então, eu gostaria de abrir para questionamentos. Se vocês têm dúvidas em relação à apresentação, se chegaram a ler o documento, têm algum questionamento, alguma expectativa, fico aqui, aguardo a manifestação. O Milton Cruz e o Joel. Então, o Joel. Milton? Bom, boa tarde. Eu confesso que eu não li o documento, deve ser um documento em PDF, que me encaminharam, mas assisti pelo YouTube, que eu não consegui assistir no presencial. E gostei bastante, assim, da síntese geral que se fez, da apresentação. Acho que ela nos ajuda a fazer uma boa reflexão sobre a cidade que temos e, quem sabe, a cidade que a gente vai poder propor. Algumas questões que eu gostaria, que eu acho que seria interessante para o nosso grupo, é os mapas que foram apresentados, feita uma apresentação muito sucinta, a gente não consegue enxergar o que os mapas diagnostica e propõem. Então, se a gente pudesse ter acesso, por exemplo, das frequências de linhas de ônibus. E eu já remeto para uma questão que eu acho que não foi abordada, não entendi por quê. a integração metropolitana, que é um dos problemas mais graves que a gente tem para a mobilidade da cidade, ela ainda é um grande desafio. E eu acho que, pelo que eu vi, não foi abordada essa questão da integração. Se foi, eu passei. Então, se pudesse fazer esse diagnóstico também do porquê que é a integração metropolitana e como ela está, ou a falta de integração metropolitana com os municípios, principalmente o da zona norte da cidade. A outra questão é que quando se faz uma avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano, não se fez uma avaliação nas últimas duas décadas, pelo menos nos últimos 20 anos, que Porto Alegre tinha uma tendência de qualificação de melhoria do IDH e hoje parece que ela está estagnada ou até perdendo para outras cidades do país. Então, eu acho que seria importante agregar essa avaliação histórica para a gente entender ou se alertar desse problema. E também, em termos de análise, proponho para que a consultoria desse uma olhada também num relatório que o Ministério das Cidades produziu com relação a indicadores. e um dos indicadores é o de mobilidade. E por que que Porto Alegre, por exemplo, tem um dos consumos de combustíveis não renováveis e que agravam a questão da poluição, sendo uma das cidades que mais polui e que contribui para a poluição, né? Então, isso também é uma resposta que eu gostaria de ter. O que está acontecendo com o nosso transporte coletivo no sentido de ele não contribuir para uma melhoria da qualidade do ar. Então, essa é uma outra sugestão que eu traria. A outra é que eu acho que falta para nós é um diagnóstico melhor de como anda a participação, a participação das regiões de planejamento e da participação social e qual é o impacto que ela pode ter ou que não tem, não está tendo no planejamento da cidade. E eu incluiria também o conselho do plano diretor. O que que, por exemplo, tem chegado enquanto pauta no conselho do plano diretor e até que ponto essa pauta de projetos que são votados ela representa essa diversidade social que foi avaliada pela consultoria. O que, no meu entendimento, ela não incorpora a diversidade social, são alguns projetos que beneficiam o setor imobiliário que chegam até o conselho do plano diretor. Então, isso, para mim, seria uma das fragilidades do nosso sistema de planejamento e também da participação social. Até que ponto ela contribui e como ela poderia contribuir para uma participação que pudesse apontar horizontes para que o município priorizasse melhor os seus investimentos. E aí eu assisti uma parte da apresentação do senhor que fala em espanhol, que eu não consegui pegar o nome, que fala nos três terços da cidade. E eu acho que a cidade do segundo e terceiro terço, da intermediária e da zona rural, tendem a seguir o modelo de cidade que é o da cidade já consolidada. Então, eu não vejo projetos que contemplem, nessa zona rural e na zona intermediária, um projeto de habitação que tenha a ver com o perfil de uma cidade mais ambiental e que busque um outro tipo de crescimento. E eu acho que muitas lideranças comunitárias seguem atrás desse modelo de cidade tradicional. Quer dizer, que ele é o mesmo padrão de comércio, habitação e transporte que na zona norte já se consolidou. Então, essas são as observações iniciais que eu gostaria de fazer para vocês. Obrigado. O próximo é o Joel. Boa tarde. Na verdade, não é uma pergunta, é apenas uma observação, no sentido de que eu gostaria de ter mais tempo para discutir com os meus pares aqui na universidade a respeito disso, porque, na realidade, é um material bastante extenso. Eu também tenho, vocês já sabem, tenho questões sobre essa questão dos três terços também, né, Milton? Eu tenho mesmo uma preocupação em relação a como é que tu modifica a lógica de expansão, de ocupação da cidade a partir do momento em que nós temos todo um histórico. Mas, independente disso, eu gostaria de ter mais tempo para discutir com os meus pares aqui dentro da universidade, para, a partir daí, sim, poder trazer contribuições e questionamentos mais embasados, ainda mais que eu sou numa área bastante específica da engenharia e não da... vai ter o cara conversar com os meus colegas arquitetos e urbanistas, para que, a partir daí, a gente traga elementos mais, vamos dizer, úteis para a discussão. Então, eu quero dizer isso. Então, na realidade, o que eu estou pedindo é mais tempo para nós, porque é para digerir esse material, para poder, aí sim, trazer contribuições efetivas. Basicamente, é esse comentário. Fica muito difícil da apresentação de ontem, da leitura hoje, que eu abri o material e passei os ódios por cima do PDF. Me concentrei no item 7, tá? Pulei os outros rapidamente, me direto lá para o 7. Mas, mesmo assim, tem muita coisa e que, como eu sou um representante da universidade, não é a minha única opinião. Então, essa é a questão que eu gostaria de deixar claro aqui. e eu prefiro ter outras oportunidades para trazer uma contribuição mais ampla. Era isso. Não tem problema, Joel. Acho que, tranquilo, a gente só abriu a discussão aqui para a gente começar a trabalhar, nosso grupo aqui começar a trabalhar. Mas não se encerra aqui. A gente vai ter outras oportunidades para tratar com a consultoria sem problema nenhum. Então, pode fazer o trabalho em paralelo. Até recomendo que as outras entidades que tiverem interesse fazendo o seu trabalho em paralelo para a gente poder fazer outras rodadas de discussão e questionamentos específicos. Mas acho que, no momento que a gente começar a fazer o exercício, trabalhar todo mundo aqui em conjunto na cidade, todo mundo acho que já vai começar a pensar mais sobre isso e aí poder qualificar mais ainda o processo. Por isso que esse é um primeiro contato a partir da entrega desse diagnóstico. Nós mesmos aqui demoramos bastante tempo para poder fazer as avaliações. E até por isso que a gente atrasou a última reunião, porque a gente gostaria que essa reunião fosse a partir da entrega desse produto. Então, eu queria pontuar isso. Então, Gabriela, Sim, bom, eu fiz aqui uma listinha do que eu ouvi agora. Com relação aos mapas, Milton, eu acho que, não sei se na versão que você está, no anexo ele tem alguns mapas um pouco maior, com um nível de detalhe maior do que tem na estrutura do texto, com legendas mais detalhadas, com rosa do vento, norte. Então, tem, mas não são de todos. A gente fez uma seleção daqueles mapas mais significativos e que a gente entendeu que eram mais importantes para a leitura, enfim. Então, tem isso e a gente também tem a entrega em arquivo digital, né? Eu não sei, Patrícia, se a gente pode, talvez, compartilhar também essa... Sim, faz parte da entrega dos arquivos em modo digital. Isso. Com relação à escala metropolitana da mobilidade urbana, se não me falha a memória, acho que tem, dentro da parte das escalas, do comparativo entre escalas, na parte da escala estadual, a gente traz algum assunto sobre a mobilidade urbana. Talvez, quando você puder for fazer essa leitura mais completa, nessa parte, eu acho que a gente menciona alguma coisa. Não sei se o Bruno já conseguiu entrar aqui no call, já, né? Se você quiser comentar um pouco, a pergunta dele foi se a gente abordou o tema de mobilidade urbana considerando a interação com a região metropolitana. Né, Milton? Desculpa se eu não estou passando a mensagem correta. Boa tarde. se você quiser complementar melhor, qual foi a pergunta que você tem? Não, uma das preocupações do nosso grupo de mobilidade é a integração, ou a falta de integração com os municípios, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, que são municípios que acabam, onde a população mais pobre acaba residindo e depois vem trabalhar em Porto Alegre. Essa integração foi feita, essa análise, a falta de integração, como é que vocês fizeram? A gente não só percebeu muito isso, mas a gente percebeu muito também um movimento diferente de outras regiões metropolitanas, que geralmente, poxa, o movimento pendular é de fora do centro para o centro, entendendo Porto Alegre como um centro da região metropolitana, a gente vê que a região metropolitana de Porto Alegre tem o caso específico contrário do caso, de pessoas que, de vez em quando moram em Porto Alegre e trabalham na região metropolitana e estudam por lá, tem até o polo de tecnologia que a SAP abriu na Unicinos agora nos últimos anos, a gente não só estudou isso, como a gente percebeu uns movimentos diferentes, uns pontos que visivelmente fazem a região metropolitana de Porto Alegre não poder ser compreendida como apenas mais uma região metropolitana. A gente viu que realmente essas interações são diferentes, não só são diferentes, como, enfim, tem umas peculiaridades interessantíssimas e que a gente aborda ao longo do documento. Sim. Obrigada. Esse é um documento, esse é um movimento mais recente, né, essa mudança de perfil e eu queria também destacar, não sei se vocês sabem, foi tentado, ainda na reformulação do PDDOA, a integração das camadas, onde eu trabalhei num projeto, um projeto de bairros, que a ideia era pegar, articular essas unidades de planejamento com os setores censitários do IBGE, para que um casasse com o outro, pelo menos nas fronteiras e é onde os dados censitários fossem imediatamente possíveis serem aproveitados. Isso se transformou em projeto de lei, só que não foi aprovado. Só para... Você tem... Como? O senhor ainda tem esse documento? Eu não, ele deve estar na prefeitura em algum lugar ou na... Posso até ver se eu consigo o projeto de lei. O IBGE tinha um representante que trabalhou que eles tinham interesse de fazer essa integração. E era fundamental. Eu não sei por que que não foi aprovado. A gente tem acesso a esse documento. Se o senhor conseguir resgatar para a gente de alguma forma, eu ficaria bem grato. É interessante até para a gente analisar em função de futuras propostas. Eu vou ver o histórico e vou ver se consigo para vocês, pelo menos, o histórico do documento. Maravilhoso. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma contribuição, Milton. Não sei se eu participei de algumas reuniões com o pessoal do IBGE e Observapor, na época, para fazer a articulação dos setores censitários com os bairros. Seria isso que está... Isso. Isso já vai ser feito. A próxima leitura do censo vai ser feita para os bairros, considerando os limites municipais. Os setores censitários todos vão estar dentro desse limite. Isso aí já estava consagrado já faz um tempo. ótima notícia. Bom, voltando aqui as perguntas... Desculpa. Só faltou o IDH. O IFDM. Isso. Acho que aqui, Milton, a resposta é de que o IFDM foi descontinuado em 2016. E as outras fontes oficiais para a gente conseguir esse tipo de dados é com base no censo que é de 2010. Então, a gente só poderia utilizar outra estratégia que a gente tentou foi de dados da ONU que são mais recentes. O problema é que eles usam critérios com pesos que descaracterizam um pouco o desenvolvimento de Porto Alegre. Então, a gente preferiu nesse momento não apresentar algo que possa distorcer da realidade e deixou bem claro no relatório quando a gente expôs de que isso era um ponto crítico de análise. E isso recai mais uma vez sobre aquilo que a gente precisa ter uma base de dados única e atualizada para que a gente tenha os nossos dados, que Porto Alegre tenha os dados sólidos dele. Então, esse é o motivo. E das outras, das suas outras solicitações e da solicitação, se eu não me engano, do Joel, não me lembro o nome da pessoa que fez a pergunta. A gente vai trazer isso internamente no nosso grupo de trabalho também para poder discutir e utilizar todas essas fontes e no decorrer aqui do processo a gente volta com vocês e traz todas essas respostas, ok? Só complementando, que essa parte do diagnóstico da participação social no processo está na parte do sistema de gestão. Tem uma descrição ali, inclusive uma crítica. Então, eu acho que é bem interessante essas avaliações que eu seguido ouço de todos vocês, elas constam ali na parte do sistema de gestão. E o sistema de gestão ele é uma parte que a gente vem tratando com bastante enfoque em todos os produtos, né? Então, ele cada vez mais vai ser munido de informação e de mais análise, mais diagnóstico. Então, é um trabalho também que vai ser construído durante esses próximos meses, tá? E no caso, participação social na priorização dos investimentos, eu até vi isso em outros momentos, né? Isso é uma questão que vai, depende do detalhamento depois, o detalhamento do sistema de gestão que vai indicar, né? Como é que a gente vai poder trabalhar essa questão. e aí depois ele falou da questão da consolidação das pré-existências nos dois terços ao sul daquela análise do Roberto, né? Mas acho que é uma observação só, né, Milton? Que a gente vai poder discutir até depois na dinâmica. Não sei se quer comentar alguma coisa, Gabriela. Mas acho que foi só uma observação, né, Milton? É, foi uma observação no sentido de a gente, problematizar essa concepção de desenvolvimento urbano a partir de uma ideia já consolidada, tradicional, e que me pareceu que a reflexão ali era que a gente devesse olhar para a especificidade do território, que é uma área de produção rural, é intermediária, então ela tem uma outra, poderia ter um outro tipo de abordagem, e que a gente conhecendo a forma como se faz a gestão e como a política tem tomado decisão, ela não incorpora esses conceitos às concepções novas, né, trazidas pela nova agenda da ONU. Então, o desafio seria como é que se faz isso e o que se propõe, né? É, temos esse desafio. Então, tá, fica essa provocação aqui para a próxima etapa da reunião e dos trabalhos. Vamos para a Amanda. Boa tarde para todo mundo. eu estou meio atrapalhada aqui, nós estamos na fase de diagnóstico e a Ernest Young fez o seu estudo para apresentar um diagnóstico para nós, né, e que esse trabalho seria o resultado deste estudo. São quase 700 páginas, então, eu gostaria que nessa reunião, suponho, fosse apresentado um resumo sobre os principais aspectos. O PPDUA atual foi implantado em toda a sua extensão? Onde ele não foi implantado? Quais as regras do PPDUA que não foram aplicadas? Onde foi aplicado? Qual foi o resultado? Se conseguiu avançar na questão do sanguamento básico, que é o esgoto local, que é o vial, água, lixo? Como é que está essa realidade na cidade dentro do que estava planejado no PPDUA? Foi alcançado? Não foi. Por que não foi? Suponho que isso seja um diagnóstico. Então, para dizer bem a verdade, eu passei rapidamente dos olhos e fiquei assustada com o tamanho do negócio. Então, eu esperei essa reunião para assistir uma apresentação do diagnóstico. Então, uma análise que teria sido feita do que foi aplicado do atual PPDUA, o que não foi aplicado, por que não foi aplicado. E talvez uma avaliação se isso está superado, se não está, para eu me situar no diagnóstico. Que a gente não conseguiu fazer esse diagnóstico na conferência de leitura da cidade. Isso não foi feito. A gente não tinha dados, a gente não tinha análise, a gente não tinha nada. Era assim, era a cabeça das pessoas no grupo tentando lembrar algumas coisas e construir algumas coisas. Então, ele foi muito mais propositivo do que analítico, a conferência. Então, eu esperava que nesse momento aqui a gente pudesse ter esses dados, essa análise de como foi a aplicação do PPDUA nesses últimos 10 anos e o que que foi aplicado, o que que não foi, o que foi, o que que não foi e se ainda vale, é válido ou se a gente necessariamente vai ter que alterar. Eu esperava isso, eu não sei se eu estou no rumo certo. Essa é a minha pergunta. Então, Amanda, era exatamente por isso que a gente, são muitos grupos, né? Então, o que que a gente se organiza, como nós nos organizamos? Nós avisamos vocês na outra semana que essa apresentação seria feita no CMDUA e por isso que a reunião do CMDUA nós deixamos aberta para os integrantes do grupo. Eu mandei ali no WhatsApp, no e-mail e também a reunião do CMDUA ela está disponível no YouTube. Então, mesmo quem não tivesse conseguido acompanhar ontem poderia também olhar hoje sem problemas e vai poder olhar a qualquer momento. Então, isso foi feito. Por isso que eu pedi para a gente poder otimizar o nosso tempo e usar o nosso tempo de reunião para a gente receber as contribuições. Se alguns de vocês não tiveram tempo de olhar, não tem problema. Nós vamos ter outras oportunidades de conversar. A única coisa é que eu quero que a gente comece a trabalhar em conjunto. Então, aqueles que já estão mais avançados já podem começar a contribuir, provocar, vamos dizer, e aí a gente vai aquecendo para desenvolver o nosso trabalho aí nas próximas reuniões. Está certo? As minhas respostas estão na reunião do CMDUA? É isso? Sim. Então, acho que só para complementar a sua pergunta, Amanda, esse primeiro produto que a gente apresentou ontem, ele é um produto de caracterização do território. Então, a gente ainda não fez essa relação com o PDDUA. Claro que a gente trouxe temas importantes que, de fato, impactam no plano diretor, mas a gente fez uma caracterização do território como ele é hoje, trazendo todas as temáticas que são importantes para o desenvolvimento do trabalho. Aí a gente termina o nosso projeto, o nosso produto, com um diagnóstico do modelo espacial do município. Agora, o próximo produto, que é o produto 3 e o produto 4, é onde a gente, de fato, vai trazer o que deu certo, o que não deu certo, quais são os programas, que foram eficazes, quais não foram, por quê, quais são as recomendações. Então, esse, na verdade, é um processo. A gente ainda está entrando nessa etapa de conectar o diagnóstico do território com o que foi realizado ou não dentro do PDDUA, e se foi eficaz ou não esse processo durante os últimos 10 anos. perfeito, Gabriela. É isso aí, são várias entregas, né, e essas entregas, elas vão, uma agregando à outra. Para construir isso, também precisa do processo participativo, não se coloca do todo, precisa se ouvir a população para entender aquilo que foi atingido ou não, inclusive, sobre a visão da população como um todo. Então, tá, vamos... Amanda quer comentar mais uma questão? Pode falar, Amanda. Tu está no mudo. Porque tu é que nem eu que você trabalha no... Para ouvir a população, então, vamos fazer reuniões nas regiões de planejamento? Sim, nós vamos fazer também. Patrícia, eu queria só pontuar também, talvez, pudesse ajudar a Amanda e alguém que também tem essa dúvida que a gente tinha incluído na pasta pública as apresentações daquele resultado de todas as reuniões que a gente teve no grupo do GTTO, que são com os técnicos da prefeitura, onde teve um pouco dessa abordagem sobre os programas previstos, das estratégias do plano diretor e com uma análise com as secretarias que pontuaram se aqueles programas foram executados, não foram executados, o que teria a similaridade não é o diagnóstico, que conforme a Gabriela disse, o diagnóstico vai vir desse produto 134, mas lá aparecem talvez algumas coisas que possam servir de resposta para a Amanda e para outros colegas que tenham essa dúvida com relação a tudo que já foi discutido em outros grupos. Eu sei que a gente fez a apresentação da mobilidade, ficou pendente as outras, mas a gente acabou acelerando o nosso passo da revisão do plano diretor, mas as apresentações estão lá na pasta pública, então quem quiser pode ir lá pegar esse conteúdo. Excelente, Guilherme. De repente, se alguém puder colocar o link ali, até especificamente desse material, eu agradeço, o pessoal já vai pegando as informações. Muito bem pontuado, Guilherme, essa avaliação foi feita pela equipe da, o GTTO, é o grupo dos servidores da prefeitura que também estão fazendo essa avaliação. Então, vamos para o próximo, o Felisberto. Bom, boa tarde, desculpe entrar atrasado, eu estou em deslocamento, estou em igrejinha, então não pude entrar no início da reunião. Eu tenho algumas preocupações, de onde eu acompanhei toda a apresentação, e peço que seja enviada a apresentação de ontem para os conselheiros, e eu sou conselheiro da RGPU, a região 1 de planejamento, que envolve 17 bairros. E eu queria fazer algumas colocações. Eu penso que a metodologia está havendo um problema com a metodologia. Nós estamos fazendo a leitura da cidade e estamos com oficinas que vão ser realizadas, começaram a ser realizadas no dia 18, tá? Então, dia 15, melhor dia, e a próxima, e a próxima dia 18, certo? Então, me preocupa essa posição de grupos de trabalho com as oficinas, me parece que há uma confusão, isso se está causando um falso entendimento, talvez seja isso para mim, imagina para a grande parte da população. Eu participei da oficina do dia 15, e me pareceu ela um pouco, sabe, me parece que tem que se construir a metodologia com as pessoas, com o método que inclua as pessoas e as pessoas se enxerguem na metodologia, elas possam ajudar na metodologia, e a metodologia já vem pronta, sabe, a pergunta já vem elaborada, não há uma discussão de como fazer as oficinas, a oficina tem que ser construída com as pessoas, a gente já entra numa oficina com delimitações, né, então é apenas essa consideração que eu queria fazer. A segunda, né, quando a gente faz uma leitura da cidade, a gente tem que levar em conta que tem 2.300 demandas do processo de participação dos últimos, vamos dizer, 16 anos, a partir de 2006, que tem uma leitura da cidade, tem as necessidades que não foram atendidas e que continuam sendo necessárias, tanto em transporte como em habitação, em bar, uma série de atividades que são necessárias para as pessoas poderem ter conhecimento disso e fazer parte dessa leitura, né, feita pela consultoria, né, quero dizer, quero parabenizar, mas eu acho que esse diagnóstico que apresentado ontem, nós já temos em dados, né, a prefeitura tem, o que nós precisamos era consolidar isso, né, e me parece que falta estrutura, quando há uma diminuição de capacidade de secretarias que não tem servidores necessários, que não pode fazer, teve todo um trabalho de resiliência feito pelo governo ainda do secretário Busato e do Fortunati que fez uma leitura por bairros, então me parece que isso não apareceu ontem, sabe, e tem um plano lá de 1997 que é o plano de desenvolvimento econômico e tinha uma leitura e que hoje a gente vê muito daquilo que foi diagnóstico lá atrás sendo implementado tanto na área rural como na inovação e várias outras áreas e que não tem continuidade, sabe, então eu acho que isso são aspectos que a gente tem que trazer à discussão e nós estamos fazendo isso, tá, eu também digo com a Amanda, tô confuso, são tantas coisas que a gente acaba, né, e eu tô tentando participar de todos os eixos porque a participação como conselheiro 34 anos na construção de política pública dessa cidade, um diferencial pro mundo, né, nós temos que nos orgulhar disso, né, tanto do AP, do Orçamento Participativo, como do Fórum Social Mundial, que nós fizemos um diagnóstico de vários, o próprio PP do EUR de 1999 foi um avanço, enquanto não tinha metade das ferramentas que tem hoje, imagina se nós tivéssemos a ferramenta daquela época, o que nós não teríamos feito, sabe, então houve todo um trabalho sim, e aí quero relembrar o nome do, do Burmeister, porque ontem parece que não houve planejamento, houve sim, quero falar do Cláudio de Ingrid Flitz também, que foram secretários do planejamento, houve um desmonte da estrutura de planejamento dessa cidade para atender uma lógica que interessa aos grandes empreendimentos, então é isso, apenas isso, eu queria colocar, deixar a minha colocação aqui, eu vou abrir a câmera, eu acho que está aberta, desculpe se eu, eu não estou me vendo, então, é isso, obrigado se eu me incendi um pouco, tá? Felizberto, aí eu vou contestar, na verdade, vou contestar a tua fala, porque assim, a gente tem diversos processos participativos e a gente está adotando em cada um deles diversas metodologias, a gente está experimentando diversas formas de participação para poder ampliar o máximo a participação das pessoas, tu mesmo te contradiz na tua fala dizendo, são tantas coisas, é, imagina, a nossa equipe, ela ocupa, sei lá, 70% do tempo envolvido em processo participativo, tanto nos grupos de trabalho, quanto nas relações diretas com a sociedade, reuniões, enfim, então, a gente está com, a gente está com essa, esse desafio de buscar diversas formas de ampliar a participação, entendeu? Se a gente tivesse uma receita de bolo pronta, que, ah, isso aqui funciona, a gente estaria cumprindo a receita de bolo, entendeu? Só que a gente está, vamos dizer, é um desafio, todo o processo é um desafio e um momento de participação não responde todas as perguntas, um momento ele faz um exercício e busca determinadas respostas para a cidade, então, um momento responde uma pergunta, outro momento responde outra, e assim a gente vai num processo, e nesse processo vão ter diversas ações e é isso que eu queria pontuar em relação a isso. A gente pode passar a palavra agora para a Nívia na sequência. Boa tarde, estão me escutando direitinho? Bom, primeiro eu queria, estava pensando aqui no esforço tão grande que está se fazendo, nesse trabalho, achei a adoção da metodologia da FOFA bem interessante, gostei, acho que deu uma boa sintetizada no conjunto das informações, concordo com o Milton que eu acho que a questão de transporte e mobilidade, que até a minha área, acho que ela precisa ser ampliada porque tem uma citação aí a questão do metropolitano em relação ao trem, mas o trem é uma parte ainda melhor resolvida, o grande problema é o transporte por ônibus metropolitano que tem problemas de superposição, tem problemas de concorrência, tem problemas mesmo no transporte público de abrangência da rede, enfim, acho que isso aí imagino que vocês ainda possam complementar. A minha dúvida foi a seguinte, eu vi que durante cada um dos 14 temas foram apresentados mapas e vocês informavam qual era o grau, digamos, de informação que tinha de 1 a 5 e me chamou atenção alguns, assim, com nível 1, nível 2, acho que não tinha nenhum com nível 5 ou talvez 1, então eu fiquei pensando assim, nossa, com todo esse acúmulo que a gente, que a Porto Alegre tem e que as secretarias têm em relação à informação, como é que tem tanta, não vou dizer falta de confiabilidade, mas enfim, como é que essas informações com a Procepa, enfim, com tanto acesso à informação que se tem, como é que acontece isso e como é que vocês pensam em lidar com essa dificuldade? Obrigada, Nívia, pela sua colocação. Sim, a gente realmente teve alguma certa dificuldade com essa, com a disponibilização desses dados, não quer dizer que eles não existam, a gente não sabe, então, mas isso já fica uma lição e foi o que eu comentei ontem no início da nossa apresentação, isso já vem como um diagnóstico base do nosso, da nosso trabalho aqui, né, a gente precisa trabalhar na elaboração de uma base de dados única e com uma mesma referência, com uma base de dados que tenha a mesma referência, seja por macrozonas, por RGPs, por bairros, enfim, porque essa foi também uma dificuldade que a gente encontrou no caminho. Então, antes mesmo da gente conseguir caracterizar a cidade, o território, diagnosticar o modelo espacial, a gente já levou em conta que esse é o primeiro ponto que a gente precisa tratar. como a gente falou, esse primeiro, essa primeira etapa aqui que a gente fez foi uma etapa de caracterização e um diagnóstico do território, né, e não do plano diretor. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente espera construir com base nisso, aí sim, isso vem daqui em diante, né, quando a gente olha para o plano diretor, olha para o sistema de gestão e com essas condições de ser, de a gente ter tido dificuldade de acessar essas informações, isso já é uma resposta, né. Então, esse é um processo que a gente ainda está construindo e que agora, de bate e pronto, eu não consigo te dar essa resposta, mas que a gente realmente espera que até o final a gente traga aqui algum tipo de solução para que a gente tenha um plano diretor que ele não se torne obsoleto daqui a dez anos, né, ele continue atual e ele tenha uma previsibilidade e uma flexibilidade para que daqui a dez anos ele ainda continue vigente. Então, esse é um nosso desejo realmente muito grande, como eu te falei, desde o início a gente já vinha com esse diagnóstico, mas ainda está em um processo de construção o que a gente vai fazer daqui para frente com isso. Só complementando, Gabi, essa situação dos dados acaba sendo, por exemplo, fazendo uma comparação, é você saber que você tem um livro em casa que ligeiramente está no seu quarto, mas quando você procura você não sabe aonde que ele está. Então, tinham muitos dados que a gente ouvia, ah, a gente tem isso, a gente tem aquilo, mas aí quando falava com a, poxa, secretaria A, falava com a outra, ninguém sabia onde estava e não sabia se o dado não existia de fato ou se só não encontrava. então, é uma coisa que até a Mamos falou muito com a gente é a dificuldade dessa troca de dados entre as próprias secretarias, a ProSempa também, então, assim, é muito no sentido de facilitar a troca e ter essa noção melhor sobre aonde está o que. Então, foi muita dificuldade em cima disso e, enfim, não é nada insolucionável, mas é um ponto de diagnóstico com toda certeza, por isso que, inclusive, a gente não botou nenhum com cinco pontos ali, porque realmente não teve nenhum que foi tudo atendido de forma completa à medida que a gente solicitava os dados. Fez sentido? É, eu fico pensando só porque um dos objetivos do plano é estabelecer metas e indicadores e se a gente parte, né, já de dificuldades de ter esses indicadores iniciais, vai ser complicado definir as metas e depois fazer o monitoramento que é o que se pretende de um processo de planejamento completo. Então, eu imagino a dificuldade de poder sistematizar essas informações todas e, principalmente, ter uma base de dados confiável que possa dar origem, então, às propostas, às metas, aos indicadores que vão poder mostrar os resultados aí ao longo do tempo, mas vamos lá, né? Acho que, de repente, Patrícia, se você pudesse comentar um pouquinho da Terrenatec também, né, que é a outra consultoria que tem nos ajudado, a gente também conta com essa consultoria e aí se a Patrícia puder dar um pouquinho de... Sim, a gente sabe que a gente tem esse problema, né, esse desafio e aí por isso que a gente também contratou, então, uma consultoria específica para a nossa base de dados, né? Então, ela está em desenvolvimento, ainda não está concluída, mas a gente pretende avançar nessa questão aí. Eu não sei qual é o teto, não sei se os colegas sabem qual é o teto dessa consultoria, mas ela está em andamento também. A gente até poderia, de repente, agendar uma reunião específica para conversar com eles, né? E eles fazerem uma apresentação, talvez até quando os resultados estiverem mais avançados. mas esse é um dos nossos gargalos, Nívia. Acho que só finalizando da sua pergunta, Nívia, sobre a parte de mobilidade urbana, ele é um eixo que vai ser tratado especificamente, né? Então, acho que isso também a gente vai poder conversar aqui nas próximas reuniões e nos próximos... Ele sempre vai vir como um eixo, como uma parte exclusiva, digamos assim. Então, a gente também vai discutir bastante com relação a isso. A Amanda tinha feito um comentário interessante ali, que essa dificuldade certamente decorre do desmonto e das secretarias. Eu até não diria isso, Amanda. Eu diria que é a falta de investimento nos dados, na estruturação dos dados, né? É um investimento que é necessário ser feito e aí, por parte dos gestores, existe uma necessidade de conscientização de que eles são importantes. A gente aqui fez um exercício muito grande até os gestores entenderem que esses dados são importantes. importantes, mas isso é um processo que ainda está em construção. Assim, pessoal, a gente tem um limite de tempo, tá? E assim, temos ainda inscritos Dalmolin, Juarez, Felizberto, novamente. Vamos ver se ele vai questionar alguma questão para a consultoria. Mas eu vou encerrar aqui as inscrições porque eu vou encerrar as inscrições porque a gente tem que passar para a próxima pauta. Patrícia, só que me despedi porque eu tenho que entrar numa reunião, tá? Então, agradeço o espaço. Ok, então tá. Então, até mais, Felizberto. Eu encerro as inscrições e se pudermos ser breves para a gente poder passar para a nossa outra pauta. Obrigada. Dalmolin. Boa tarde, boa tarde a todos. Sou conselheiro do plano diretor, represento-se no SISCOM. Eu quero fazer um comentário geral sobre o que os colegas aí falaram e também o que eu achei mais importante na apresentação de ontem lá no conselho do plano diretor. Com relação ao que o Milton comentou e que também Amanda, né? Há tempo ele também tinha esse problema de não olhar para a metropolitana. A gente sabe disso, tá? Só que também quando o Milton comenta sobre essas questões que ele quer entender melhor, a gente, pelo que a apresentação de ontem, a gente também entende que a mobilidade dentro do próprio município, ela é caótica, porque justamente a cidade foi, no diagnóstico que foi apresentado, foi dividida em três pedaços, um pedaço de uma cidade mais xadrez, mais organizada, aquela em que, em última análise, o plano diretor se debruça com mais... a cidade acontece. Depois, tem uma zona intermediária que tem polos dispersos, as próprias vias são perimetrais, ele mostrou também que as vias principais de Porto Alegre são leste-oeste, elas poucas são norte-sul, né? Então, isso faz com que a mobilidade dentro do próprio município, ela seja um pouco complicada, porque a gente sabe que há muitos anos atrás, lá no século XX, se não me engano, na década de 70, foi feita uma urbanização na Zona Sul, que é... que até hoje se chama Estrada da Ponta Grossa, Estrada João de Oliveira Limeão. Por quê? Porque não tinha a estrutura que até hoje não tem, para ser chamada de avenida, né? E que tem as suas hierarquias. Então, hoje nós temos grandes vazios urbanos ligando a cidade mais estruturada com a cidade menos urbanos, como foi colocado no diagnóstico, são ricos na parte ambiental. Então, a gente sempre, no conselho, inclusive, do plano de ator, a gente sempre pediu para que a prefeitura se debruçasse melhor sobre o diagnóstico das APPs e das APAMs. uma das perguntas. Dar um olhinho, está cortando bastante o teu áudio. Tem como ser breve, só para a gente poder tentar entender? De Porto Alegre? Estou tentando ver se eu melhoro a parte da fala. A pergunta é que está travando bastante. É, então vamos ver. Pode ser que seja o sinal da internet. Bom, mas então é isso que eu estava me debruçando, que o que não funcionou, por exemplo, que a Amanda pergunta, o que não funcionou? Porto Alegre, o que não funcionou foi o monitoramento dos planos, que só há pouco tempo, com a ajuda da ProSempa, Porto Alegre começou a conseguir monitorar melhor. E também as motivações que aconteceram na comunidade, nas mudanças de plano diretor, nunca proporcionou que a gente conseguisse ter um estudo aprofundado, como está sendo dessa maneira, como a gente está fazendo agora. Então, o que me chama mais atenção na questão essa do estudo é justamente, não é ficar olhando para trás, agora eu também falei ontem que Porto Alegre ficou muitos anos sem planejamento urbano, mas isso é passado. Agora a gente tem que se debruçar sobre o trabalho muito bem desenvolvido por uma consultoria de primeira grandeza, que a gente tem que se debruçar sobre isso e fazer um plano diretor, então, para o futuro da cidade. E também me causa, sim, uma especial atenção, que eu comecei a ter um diagnóstico, que essa região que ele chamou, se não me engano, região 8, que tem núcleos em volta e que é muito rica ambientalmente falando, é essa região aí que eu acho que o nosso plano diretor tinha que tentar contemplar melhor, porque, bem ou mal, a cidade... que é da zona norte, vamos dizer assim, porque justamente é lá que a cidade foi se produzindo. Mas agora a gente precisa melhorar a questão geográfica dos assentamentos, de onde é que a população está morando, está praticamente quase a totalidade da população morando no norte e pouca no sul, que é uma cidade mais rarefeita, mas Porto Alegre precisa olhar para isso e ver como ele apontou ali algumas coisas turísticas, algumas coisas de como a produção econômica da cidade vai se dar nessa região entre o norte e o sul, que, para mim, pelo diagnóstico que eu vi ontem, seria o ponto nevrálgico que o plano diretor deveria se debruçar para tentar trazer essa organização agora de uma forma inteligente para a cidade. Então, gostaria de falar isso, mas também gostaria de lembrar, parece que o Arqueto Zago se inscreveu para falar. Então, muito obrigado e penso que acho que contribuiu um pouquinho. Gabriela? Vamos tentar, pessoal, vamos tentar ser mais sucintos, mas é isso aí. Acho que agradeço dar uma linha ao posicionamento dele. Acho que não é uma pergunta em específico, a gente vai, foi mais uma recomendação e com certeza o que você já tinha dito ontem, o que você está colocando aqui hoje, a gente vai levar em consideração. E acho que a gente pode partir para o próximo, Patrícia, para a gente poder... Ok, o próximo é o Juarez e, por último, o Milton. Juarez. Ok, boa tarde, pessoal. Vou ser bem breve, porque ainda tem função do tempo. Eu queria fazer uma consideração com relação ao transporte metropolitano e à mobilidade. A gente não pensou ainda na questão da rodoviária de Porto Alegre. Eu sei que o Melo estava com o projeto, de jogar o ônibus urbano lá para dentro, só que a gente vive uma situação em desacordo aqui na cidade de Porto Alegre. Todo município tem a sua rodoviária. A nossa rodoviária pertence ao governo do estado e ela teria que integrar, na verdade, o plano diretor dentro do contexto e pertencer ao município. Então, eu acho que temos que pensar nessa questão da mobilidade, a questão da rodoviária, como é que nós vamos inserir essa questão da rodoviária, que pode até facilitar a questão da mobilidade. E uma questão que eu não sei se cabe à discussão aqui, que é essa questão de faixas exclusivas que a IPTC está fazendo por todas as ruas ali e está causando um dano danado para a cidade. Eu não sei se onde poderia entrar essa questão. Eu acho que na mobilidade poderia-se ter algum estudo específico sobre essa questão. Em função do tempo, eu só queria chamar a atenção para esses dois assuntos. Obrigado, Leir, pela oportunidade de participar da reunião. Obrigada, Flores. Gabriela? Não, agradeço. Acho que, como eu comentei ali com a Nívia, a gente... Mobilidade e transporte é um eixo dos temas que a gente irá tratar daqui em diante. Então, a gente, com certeza, vai considerar todos os seus apontamentos. Não sei se o Bruno tem algum comentário que é a pessoa que fica mais adentro desse tema. Tudo bom, Vinegreti? Boa tarde. Então, esse é um ponto que a gente, no caso, tem espaço para abordar e desenvolver essas propostas no próximo produto. Como esse atual foi mais um diagnóstico mesmo, não tinha tanta essa função da gente falar como deveria ser feito, e sim da forma que é hoje. Então, assim, e a gente tem que ter em mente também, até conectando com o que já foi trazido aqui, a posse do governo do Estado em cima da rodoviária facilita até em função dessa integração com a própria região metropolitana. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o quanto isso passando para a mão do município, isso seria algo que excluiria um pouco essa região metropolitana. Mas, enfim, eu acho que o estudo é super válido e que a gente, com certeza, pode debruçar em cima disso nesse próximo produto. Ponto importantíssimo. sobre as faixas, acaba sendo algo bem mais recente, né? Acaba sendo algo que a ETC está fazendo mais de pouco tempo para cá. Então, que a gente ainda não tem tanto estudo consolidado sobre. Então, acaba sendo um cargalo nosso realmente. Mas que a gente pode, com certeza, se debruçar melhor nisso, as suas colocações foram excelentes. Se, inclusive, tiver estudos ou quaisquer materiais em cima disso que o senhor já acha válidos para a gente considerar. Somos todos ouvidos também. Se puder passar para a Patrícia, ela repassa para a gente depois. Ponto importantíssimo. Muito obrigado pela contribuição. Obrigada, Juarez. Milton, é o último. Último. Vou ser bem breve. Uma última observação. Uma análise mais sociológica que eu fiz e apresentei um trabalho aqui no grupo do que seria a mobilidade considerando as necessidades da criança, do jovem e do idoso. Então, a mobilidade considerando a praça, a casa e a rua como espaço de socialização. E a gente vê que Porto Alegre tem muitos problemas nesse tipo de mobilidade mais micro e que não é a mobilidade através do carro ou mesmo do transporte público, mas que é fundamental para a socialização das crianças ou o acesso dos idosos a uma praça próximo de casa e que foi muito fundamental na pandemia, que mudou muita coisa. Hoje está se valorizando muito mais as praças em Porto Alegre. Eu percebo isso porque eu uso muito. Então, tratar também ou buscar largar a concepção do que é mobilidade. Que eu acho que a gente ainda tem uma tradição de que mobilidade é transporte, é para ir para o trabalho, transportar cargas e usar automotores. E não é só isso. Então, acho que isso eu recomendaria que a gente também abordasse mais e mudando, inclusive, a concepção que eu vi que está ali como ameaça o envelhecimento de Porto Alegre. Eu colocaria mais como um desafio. As sociedades estão envelhecendo e isso, para mim, é um desafio, não uma ameaça. Parece que o idoso vai ser, o nosso, o fim do mundo. Eu acho que não se deve, eu acho que está mal colocada essa questão. Eu acho que as sociedades, a cidade mais idosa, ela tem que pensar em qualidade, parar de pensar tanto em crescer e se estruturar melhor, coisas que ela já tem. E isso eu acho que não passa ainda no nosso, na nossa discussão. Nós pensamos muito em desenvolvimento e crescimento, crescimento. E o setor imobiliário cria cada vez mais essa ilusão. Crescer, crescer e crescer. Eu levantaria isso mais com observação e que eu acho que é interessante a gente apoiar o diagnóstico e depois as propostas, considerando a mobilidade nesse aspecto. Obrigado. Perfeita colocação, Milton. Essa questão até das praças é uma coisa que a caminhabilidade da posta cidade como um todo é uma coisa que a gente tem como cerne, sabe? É realmente um ponto que a gente tem como ponto focal de realmente ter um desenvolvimento não em função econômica, mas em função municipal mesmo, tanto sobre caminhabilidade quanto em função de acessibilidade. porque quando a gente fala de caminhabilidade não é só a praça, é a calçada também que está toda quebrada e que o idoso não consegue andar. Então tem todos esses aspectos que rondam nisso. Enfim, a gente considera e olha. Sobre a gente botar isso de envelhecimento como ameaça, é mais em sentido de entender que você perder a idade produtiva como dominante, você tem consequências econômicas sobre. Então talvez o termo ameaça não seja um termo feliz nessa explanação, mas o conceito é mais em função de possíveis fatores que podem gerar consequências negativas em função econômica. Nunca que a gente vai botar num diagnóstico que tem uma situação dessa. Mas enfim, entendo o que o senhor tenha compreendido. Gente, muito obrigada. Colegas da Arneciang, agradeço a presença de vocês. Coloco, já falei com a Gabriela aqui que a gente vai disponibilizar a apresentação para aqueles que não tiveram tempo de olhar todo o produto. Ali tem um resumo bem grande e até uma orientação ali que vai acabar ajudando a ler o próprio relatório, por causa da organização dos itens. Então, em seguida, e terminar a reunião, a gente disponibiliza, então, para quem não teve a oportunidade de olhar. Muito obrigada, Gabriela, e demais integrantes aí da consultoria. Nós vamos passar... Eu que agradeço. Nós vamos passar para a próxima etapa, então, do nosso trabalho. Temos rapidinho meia hora, então, a gente vai acabar discutindo na próxima reunião, mas eu vou passar aqui para forçar só um pouquinho. Aqui está a janela. Vocês estão enxergando? Sim. Agora, com duas telas, eu consigo enxergar vocês. Então, tá. Então, a partir da apresentação da Ernst Yang, ela se dividiu na parte dos diagnósticos, fez uma conceituação lá do Sistema Municipal de Estão e Planejamento, e também teve uma apresentação das escalas da cidade, que é o que a gente vai trabalhar aqui com vocês, que vai depois se complementar com o trabalho dos eixos. Eu gostaria de ter de vocês, então, como sociedade organizada, associações de bairro, a visão de vocês da cidade, a partir do ponto de vista de cada um, claro, em relação à cidade espacializada, o que seria o nosso modelo espacial. e a gente estava aguardando os resultados da consultoria para entender como é que eles, a análise que eles fizeram, então, em relação a esses aspectos, e aí a gente pode, então, fazer as nossas anotações em relação a isso. Então, para a gente relembrar, vou botar aqui no modo de apresentação de slides, aqui nós temos o nosso modelo espacial, aqueles que estão familiarizados com o nosso plano diretor conhecem, esse modelo espacial aí de 1999, então, nós sabemos que ele está desatualizado, para fazer essa avaliação, nós precisávamos, então, desse diagnóstico prévio aí da consultoria para a gente começar a discutir ele, mas eu tenho certeza que todos têm a sua impressão em relação à cidade, e é o que tentaremos organizar a partir de hoje. Então, lembrando, nós estruturamos a avaliação desse modelo espacial através de nove escalas. Essas nove escalas, elas também foram pontuadas no nosso termo de referência para a avaliação da consultoria e estão pontuadas ali no relatório deles, também desta forma, iniciando com a escala internacional, nacional, metropolitana e municipal, passando pela ocupação intensiva e ocupação rarefeita, as macrozonas, os elementos estruturadores do modelo espacial, as zonas de uso, os sistemas, áreas e elementos referenciais do espaço urbano, as unidades de estruturação urbana, e, por fim, parâmetros e normas do regime urbanístico, e uma camada que nós colocamos aqui envolvendo todos, que é a questão da sustentabilidade. Do ponto de vista de diagrama, nós podemos entender a cidade, então, como parcelas cada vez menores do nosso território, exceto os itens oito e nove, que seriam um recheio, vamos dizer, aquilo que vai compor ali aquela característica, finalizando com a sustentabilidade. E aí, a nossa provocação, no início lá do processo, que também foi para a consultoria, foi saber como que Porto Alegre se insere nesse contexto. Porto Alegre não é uma ilha, eu sempre falo, às vezes a gente esquece disso, mas a gente está inserido aí num contexto mundial, internacional, do próprio Brasil, a nossa própria região metropolitana, como muitos aqui já pontuaram questões, em especial em relação à mobilidade, que nós temos que avaliar. Para a gente pensar, do ponto de vista estratégico, para onde vamos? Nós, como cidade, em relação a todas essas escalas. Nós precisamos pensar que tipo de economia, que tipo de relação econômica, social, ambiental, que nós vamos fazer aí com essas outras escalas. E aí, descendo a escala, todos esses itens que estão pontuando ali são os itens que estão lá no termo de referência, só para lembrar vocês. Nós temos, no nosso plano diretor, chamado uma área de ocupação intensiva, aqui em laranja, uma área de ocupação rarefeita, e temos também áreas específicas. Temos aqui a área das ilhas, que não tem regime urbanístico, mas, enfim, essencialmente a intensiva é a rarefeita. Em um certo momento, então, surgiu a zona rural, que, enfim, deu uma... criou um outro limite aqui na área de ocupação rarefeita, mas não transformou em rural toda a rarefeita, e sim aquilo que estava no nosso modelo espacial como chamado de produção primária. Essa lei da zona rural, quando ela foi instituída, ela não considerou efetivamente as propriedades rurais. Ela simplesmente trocou um regime desse modelo espacial de 1999. E daí aqui a primeira provocação que eu faço, crítica em relação à instituição dessa lei, e tem, inclusive, inscritos nesse grupo muitas pessoas que demandam, vamos dizer, que se corrijam esses limites para que a gente possa fazer, vamos dizer, a questão das cobranças corretas de IPTU, as estratégias da cidade desenvolvidas de maneira correta. Enfim, aí está com uma tarefa a gente fazer isso. E também a questão, a gente fala das categorizações das áreas de interesse ambiental. Já a gente identifica que as áreas de interesse ambiental, a categorização delas, é a anterior lá ao Código Florestal. E nós temos as nossas características específicas. A gente tem que passar por esses pontos e avaliar se eles estão adequadamente inseridos e que eles geram um resultado favorável para a nossa cidade. Descendo a questão das macrozones, nós temos no nosso plano diretor hoje 10 macrozonas, entretanto, nós temos algumas inconsistências de desenho, vamos dizer, do nosso mapa que foram, que acabou ficando. A gente percebe aqui que embora a gente identifique aqui as 10 macrozonas aqui, a macrozona 6 a gente não enxerga, ou seja, ela foi suprimida por causa da questão da inserção da macrozona 10. Então, a gente tem que ajustar, vamos dizer, fazer um trabalho de mapa, fazendo esse ajuste para que a gente possa identificar adequadamente esses limites. e também a partir da característica de cada local, se relacionando à estratégia de desenvolvimento que foi definida para cada macrozona, se o limite está adequado e se essa estratégia ela continua atual ou se a gente tem que mudar alguma coisa, enfim, para toda essa porção do território. Eu tenho dois pontos em especial para pontuar, que é a questão da Lomba do Pinheiro, que vocês sabem que foi uma operação urbana consorciada que foi instituída e acabou sendo revogada. Então, a gente está com essa questão para considerar. Temos também a nossa macrozona 9, que é a questão das ilhas, que tem toda uma população lá que há anos não tem regime urbanístico, as pessoas não têm acesso adequado a todos os, vamos dizer, todo o direito à cidade que eles deveriam ter, eles sempre reclamam, então, eles são bem atuantes no processo participativo, então, exatamente por isso nós criamos uma reunião específica aqui nesse território, porque realmente ele é diversificado e precisa da nossa atenção especial. Aí, chegando aos elementos estruturadores, na verdade, são elementos que foram desenhados ali na concepção em 1999 que estavam vinculados a alguma estratégia de desenvolvimento. No nosso entendimento, a única coisa que o plano diretor fez foi definir um regime urbanístico específico, mas não teve estratégias específicas. Então, a gente ainda faz um questionamento se não deveria ser diferente e até na apresentação de ontem, uma coisa interessante, eu vou depois pontuar, que foi efetuada uma crítica e talvez tenha que se considerar de uma outra forma esses elementos estruturadores. Aqui, existe uma camada que não existe hoje e que nós inserimos, que nós entendemos como importante, porque se a gente for focar o planejamento da cidade a partir dos espaços públicos para oferecer os serviços e trabalhar com esse acesso à cidade, a gente precisa ter isso estruturado num sistema específico, isso precisa estar organizado e planejado dentro de uma lógica de planejamento urbano. Então, a gente colocou aqui como uma demanda para a gente incluir nesse modelo. E aí, por fim, só esclarecendo, dentro do nosso plano diretor, nós temos as chamadas unidades de estruturação urbana. Então, cada porção do território tem uma série de unidades de estruturação urbana que, na teoria, elas foram concebidas para funcionarem de maneira independente. mas, na prática, não é bem assim que acontece porque nós não temos um efetivo monitoramento. Então, a gente tem que repensar, vamos dizer, esse modelo de escalas para a gente conseguir fazer um efetivo monitoramento do desempenho da cidade em relação a diversos aspectos. E aí, por fim, quando a gente fala em parâmetros e normas do regime urbanístico, então, quando a gente entender o que a cidade quer, aí a gente vai passar a calibrar esses recheios, vamos dizer assim, de uma forma que aquilo busque atender aquilo que foi pensado como anseio da sociedade. Só que, assim, a gente tem que pensar, estruturar esses parâmetros de forma que a gente consiga facilmente monitorar eles e essa estrutura, esse encadeamento, essas camadas, elas estarem organizadas para que a gente consiga tirar, a gente consiga realmente monitorar o desempenho de cada local em relação ao outro, em relação a todas as questões que abordam a cidade. E aí, qual é a nossa ideia de trabalhar com vocês? A gente trabalhar, fazer um exercício com vocês, dar a impressão de vocês em relação a cada uma dessa escala, trabalhar até essa escala dos elementos estruturadores do modelo espacial e aí a gente vai lá em julho para o nosso seminário. No seminário, para a gente começar, vamos dizer, descer a escala e preencher esses recheios e pensar essa avaliação, a gente precisa fazer a troca com os eixos temáticos que estão aprofundando diversos temas. Então, cada E, cada integrante de eixo vai ter que, então, né, conhecer de maneira mais madura o conteúdo de cada um desses, de cada uma dessas, desses temas que envolvem a cidade. Então, a partir desse seminário, a gente tem condição de avaliar as demais questões. E aí, aqui está colocado, depois eu vou compartilhar a apresentação, o calendário de como nós vamos trabalhar os exercícios com vocês. Começando, então, hoje, a gente vai fazer um exercício com a escala internacional, nacional-metropolitana e também a área de ocupação intensiva e rarefeita. E aí, a gente vai avançando, então, nas próximas, depois eu vou mostrar para vocês o modelo, vocês vão ver que a gente pode ir avançando, mas a gente pode, vamos dizer, pontuar as diversas questões durante o processo. E aqui, só para complementar, eu vejo que a Gabriela ainda está ali, eu pontuo, então, o que que o, a avaliação que o arquiteto Roberto, a turma da lá da oficina urbana, fez em relação à sua avaliação da cidade. Só um momentinho. Fez em relação à sua avaliação da cidade. Gabriela, me corrija se eu estiver errada, está na minha interpretação. Mas, assim, então, a cidade, a partir da caracterização do território, ela foi dividida em três porções distintas. Onde a primeira, que seria a cidade consolidada, ela, que vai aqui até aproximadamente os morros, ali, a parte da zona central, ela tem uma característica, então, de uma densidade alta, com um tecido compacto, e com uma, comparando com as demais, com uma boa mobilidade norte-sul, leste-oeste. Em relação a esta zona central, ela tem um tecido descontínuo e tem essa presença ambiental significativa, que é ali do núcleo de morros. então, ele indicou que essa área ambiental da nossa cidade, ela tem um potencial muito grande para ser valorizado, e que a gente deveria tomar partido disso no desenvolvimento da nossa cidade. Então, a ideia é que a gente trabalhasse nessa conexão, nessa conexão, vamos dizer, nesse caminho, para que essa integração entre a área estruturada urbana e a área ambiental ficassem, vamos dizer, estruturados, adequados, e a gente conseguisse garantir, então, a preservação dessas áreas naturais. E a gente tomasse partido, então, dessa mobilidade interna, através de percursos, uso do turismo, enfim, e eu lembrei ontem do Gerson, que estava dos caminhos, das trilhas lá, que eu acho que é uma coisa bem semelhante, então, é um potencial que foi identificado da gente trabalhar no desenho da cidade. Para fazer isso, a gente precisa subir um pouco a escala, a gente precisa deixar trabalhar na grade do lote, vamos dizer, e pensar em termos de desenho urbano, em termos de equipamento, e, por isso, é muito importante ali, voltando a essa camada que a gente pode trabalhar, essa camada que a gente falou de sistemas, áreas e elementos referenciais. E aí, por fim, ele coloca o que seria um terço que evolveria essa parte de densidade baixa que é aqui no extremo sul, a porção bem ao norte, ali junto ao Rio Gravataí, e as ilhas que teriam uma um potencial lá de priorizar a manutenção da sua preservação e estimular uma economia de turismo, enfim, identificou, então, foi identificado como esse modelo, essa avaliação do modelo espacial a partir desses macro potenciais da nossa cidade. aqui vocês podem ver, então, essa análise foi feita a partir das macrozonas, então, identificando as macrozonas 1, 2 e 3 como compactas, como naquela trama que eu comentei. No caso da aqui, 5, 8 e 10, essa questão do núcleo natural que tem um potencial, ele coloca que a gente deveria utilizar isso como um ativo da cidade, como um potencial positivo para a cidade que a gente deveria tomar partido. E a parte da macrozona 8, então, com essa questão do patrimônio ambiental. E aqui tem um diagrama rápido, assim, uma análise super rápida do que poderia ser indicado como a preservar, a ampliar e a gerar nesses territórios. Então, em relação ao ambiente natural, indica a gente trabalhar com preservação do delta do Jacuí, valorizar essa zona núcleo que eu comentei, tomar partido, então, dessa questão do nosso rio Guaíba, dos nossos bens aquáticos, e o uso da ruralidade sustentável é a questão dos, agora me surgiu a palavra, dos orgânicos, enfim, estimular esse tipo de atividade. No caso, em relação à comunidade, aí fala equipamentos, então, indica como preservar as áreas que têm preservação ambiental, as áreas recreativas, a orla do rio Guaíba, os bairros com característica cultural e os equipamentos comunitários. Em relação à questão de infraestrutura, então, é manter a questão das arteriais, as conexões, as ciclovias existentes e as áreas de serviços generales, essa parte eu perdi, não sei o que ele quis dizer com isso. E aí, coloca como ampliação a articulação fluvial, a questão atividade da paisagem fluvial, ou seja, tomar partido mesmo do nosso rio Guaíba como um estruturante da nossa cidade, também tomar partido dos nossos morros como um potencial turístico e também as conexões, melhorar a questão da conexão rural e urbana. Em relação à questão dos equipamentos, enfim, ampliar as zonas de valor patrimonial, isso eu não sei o que eu quis dizer, mas depois eu complemento com vocês, tá? Ampliar as áreas de orla, as áreas que têm parques, enfim, os bairros culturais e equipamentos comunitários. Em relação à mobilidade, indica como a necessidade de ampliar as vias secundárias, ciclovias, áreas de serviços turísticos. E para gerar, criar, tem um potencial, áreas de reserva natural, atividade de turismo e paisagens, zona de turismo nos morros e turismo rural. Integração com as áreas ribeirinhas, gerar equipamentos na orla, áreas de patrimônio natural e criação de circuitos integradores. Quando ele fala em circuitos, ele fala dessa conexão desse grande núcleo central que ele comentou anteriormente. E aí, gerar, então, como está aqui, a necessidade de melhorar a questão da microestrutura urbana. De maneira geral, eu pontuei mais como uma provocação para vocês. E agora nós vamos para o que nós vamos trabalhar a partir de hoje. Só um momentinho. como é que eu paro a apresentação aqui? Vou parar aqui. Deu. Agora eu vou para outra tela. Aqui. vocês estão vendo? Sim. Estão enxergando? Então, tá. A nossa ideia aqui, a gente vai usar o aplicativo Miro, tá? E daí, eu coloquei os mapas aqui, e aí eu queria começar a coletar a impressão de vocês sobre o nosso território. É claro que talvez na reunião de hoje vocês não tenham se apropriado, enfim, a gente faz um aquecimento hoje, mas depois a gente pode, depois que cada um começar a aprofundar, a gente pode coletar as impressões de vocês sobre isso. A nossa ideia hoje é trabalhar, então, nesses dois mapas aqui, ó, esse é o nosso da área de ocupação intensiva e rarafeita, e eventualmente pontuar algumas questões em relação a nossas escalas. E aí eu tenho bilhetinhos aqui, então, que cada um de vocês for pontuando, eu vou anotando e deixando registrado. A ideia é que cada reunião isso vá se criando forma e aí a gente vai amadurecendo. Sempre que tiver uma reunião, então, o resultado, eu sempre vou deixar um resultado consolidado e retomar para vocês para a gente não iniciar do zero. Eu coloco como referência aqui esses diagramas montados aqui pela consultoria para a gente poder trabalhar. Também o nosso modelo espacial e na sequência aqui as macrozonas que serão depois tópico das próximas reuniões. O que eu quero é que vocês assim, façam uma avaliação crítica da nossa cidade? O que precisa melhorar? O que está certo? O que está errado? Eu já vi algumas indicações ali na própria avaliação do Milton, aquele que ele já começou a falar sobre isso. Então, eu quero ouvir de vocês assim, a partir dessa reunião a ideia que a gente mais ouça vocês e a gente possa construir ao fim uma ideia conjunta do que que a gente pensa sobre a cidade. Era isso. Vamos aqui aos questionamentos. Amanda, pode falar. É que eu continuo meio atrapalhada ainda. Nós estamos tentando fazer um diagnóstico do antigo plano diretor para a gente poder entender o que que deu certo e o que que não deu certo. Não necessariamente. Assim, a gente já fez vários exercícios de diagnóstico. A gente fez as oficinas, fizemos a conferência que nos gerou um bom resultado. A nossa ideia é que a gente já olhe para o futuro. Olhando o que está aqui a gente já olha para o futuro. Então, qual é a tua... Não estamos na fase de diagnóstico. Não, a gente está em fase... É que a gente está fazendo diagnóstico junto com propostas. Estou meio atrapalhando. Eles estão em diagnóstico. Eu tenho que entender o que que... Como é que estava previsto e o que que não deu certo. E por que que não deu certo. Parece, para mim, parece que essa etapa ainda não foi superada. E parece que a gente está fazendo duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente quer fazer um diagnóstico, a gente já quer pensar em como será. Porque aqui todas as coisas que tu apresentaste, nenhuma delas teoricamente ou concretamente atinge a população de Porto Alegre diretamente. Quais são os principais problemas da cidade? Falta de saneamento, transporte público que não funciona, que é precário, que não atende às necessidades, a pavimentação das ruas, principalmente nas periferias, a habitação popular, a falta de habitação popular ou a habitação de interesse social, ao mesmo tempo em que está previsto lá no Estatuto da Cidade, no nosso próprio PDDOA, que o município pode usar os seus prédios vazios para a habitação popular, ao mesmo tempo o governo está fazendo leilão de tudo, está vendendo tudo, está botando tudo nos trocos. Então, todas essas questões são questões objetivas da vida da cidadania. Nós aqui não tratamos da vida da cidadania, é tudo teoricamente, como é que é, que vai ter turismo, que não sei o quê, que essa área que está... A área ali que foi apontada como muito densa é a área onde está sendo... Foi aprovado na Câmara uma fragmentação do plano diretor onde se pretende densificar mais ainda, aliás, sem nem ter sido apresentado um estudo da infraestrutura urbana, se vai ser suficiente, já existente, para construir prédios mais altos dos que já tem hoje. Então, eu acho que está tudo misturado, a gente não consegue ter claro o que é o diagnóstico, o que é o que deu certo e o que não deu certo, e a partir daí a gente pensar coisas para o futuro, porque se a gente não superar essa fase de diagnóstico, a gente vai estar caminhando no mesmo lugar, e vamos errar mais ainda, o nosso erro vai ser maior se a gente não conhecer os dados do diagnóstico. Nós estamos pensando aqui nesses mapas aqui, é tudo assim, da nossa cabeça, como a gente gostaria que a cidade fosse, que a cidade que está sendo pintada pelos atos concretos do Poder Executivo é a cidade de arranha-céus perto do rio, encher tudo de arranha-céus e privatizar todos os espaços públicos de uso comum para ganhar dinheiro, para se fazer turismo não sei aonde, e as pessoas que moram na cidade isso é o que nos importa nesse momento de revisão do PPDU-A. Então, estou ficando confusa. Posso falar porque eu ia justamente esclarecer a primeira pergunta, então, eu vou tentar falar. Isso é um processo, tá? Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso que está pontuado aqui, isso é conteúdo de plano diretor, a gente precisa trabalhar nessa escala e depois ir descendo nas demais. Os questionamentos para a cidade, nós já fizemos vários. Nós fizemos esses questionamentos e entregamos para a consultoria em paralelo. A consultoria analisou e colocou, levou em consideração esse trabalho da sociedade e muitos dos questionamentos que tu pontuou aí estão no diagnóstico. Então, tem que ler o diagnóstico, ver a apresentação, essa aqui a gente vai, que eu vou compartilhar. Mas, se não é diagnóstico, deixa eu falar. Mas é que a menina do Ernest Ian, que falou antes, disse que isso não era ainda um diagnóstico, que era um estudo preliminar e um fazer ainda o diagnóstico. Eu estou muito confusa. Tá? Então, se tu deixar eu terminar de falar, eu posso concluir. Ok. Então, tem etapas, tá? Então, esse diagnóstico da cidade está ali no... Essas perguntas, todas as pessoas estão fazendo. Está ali, consta ali no diagnóstico. Está ali. E é por isso que eu pedi para vocês assistirem ontem o CMDOA. E aí, o que eu quero? Vai chegar um momento que a gente vai ter uma proposta. Essa proposta não pode cair de paraquedas. Ela precisa receber as contribuições. Vocês são um grupo, vamos dizer, que está aqui trabalhando com... A gente gostaria que estivesse trabalhando aqui conosco diariamente. E a gente já quer, a partir das experiências de vocês da cidade, já ter essas reflexões sobre a cidade. Para isso, a gente disponibilizou o conteúdo da conferência, a gente fez uma apresentação rápida, o que seria do grande resumo do que veio de diagnóstico. E, quando chegar uma proposta, a gente já vai ter coletado as informações de vocês. E é isso que a gente está fazendo. só que são várias ações ao mesmo tempo. Ok? Então, já fiz ali... Então, já fiz as minhas sugestões, que, primeiro, a gente atenda os anseios da cidadania para depois a gente pensar em projetos para o futuro. Nós temos que fazer o todo que está previsto no plano diretor, no estatuto da cidade. Tudo que está previsto... É o que não está sendo feito, né? Exatamente o que não está sendo feito. É a tua real. Só mais um detalhe, na questão da participação popular, que tu disse que estão fazendo tudo o que podem. Mas, para iniciar, é uma coisa muito simples, muito elementar. O seminário, a conferência, foram feitos em dias de semana, em horário comercial, em lugar de difícil acesso para a maioria das comunidades de Porto Alegre. Isso aí é tão elementar e, no entanto, é considerado uma grande participação popular. Então, a gente tem critérios diferentes, eu acho, de avaliar a consideração da coisa. Vamos ter foco nos conteúdos aqui que nós estamos tentando trabalhar? Isso aí! É que assim, tem que fazer conforme vocês definiram. A gente não pode... Isso! Exatamente! É uma metodologia que vem fechadinha e tu só pode responder as perguntas feitas ali. É tudo dirigido, então fica difícil da gente ter diálogo. Olha, com licença, Amanda, com licença, vamos para o próximo, Zago. Boa tarde a todos. Eu não vou comentar sobre o trabalho e a apresentação do Ernest Yang, porque eu não consegui assistir onde estava viajando e em translado, não pude assistir. mas, com relação a essa apresentação, sua última apresentação, Patrícia, e para colaborar, a questão dos limites das áreas, tu falaste dos limites das áreas e interferência entre as áreas rural, intensivas e rural, etc. Eu gostaria de colocar também a questão dos limites das áreas de interesse cultural e as áreas de ambiência cultural. o anexo 3 do plano diretor. É importante que seja redefinido, que sejam criados diretrizes e parâmetros para avaliar essas áreas. No meu entendimento, ela tem uma abrangência muito grande, talvez, além daquilo que, de fato, represente as questões culturais dignas de serem preservadas. Outra questão, eu acho que é bastante importante a gente entender, a gente perceber o que nós queremos com a macrozona 9, que é lá as ilhas, e o que nós queremos também com a macrozona 4. A macrozona 4, ela está inserida num contexto em que a cidade está se aproximando, onde tem infraestrutura já bastante adequada, e onde se pode desenvolver uma qualidade de vida bastante importante. Prever os limites das macrozonas, eu acho bastante importante, faz parte do... Só um pouquinho, Zago, tu pode falar um pouquinho mais devagar para eu tentar anotar. Tu queria botar a macrozona 9? É, o que nós queremos da macrozona 9? deixar mais claro de que forma nós podemos fazer uma ocupação com muita responsabilidade, nós entendemos a fragilidade da questão ambiental, mas eu acho que a gente não pode simplesmente virar as costas e deixar que ela... Eu não estou acusando ninguém, só estou vendo assim uma realidade da coisa, mas deixar que ela seja ocupada de maneira com o regramento... Longe dos regramentos que a gente pode dar e que pode qualificar inclusive a ocupação e o território a ser ocupado. É bastante importante. E da macrozona 4, acho também importante a gente pensar o que nós queremos da macrozona 4. Eu acho que tem uma vocação bastante interessante para desenvolvimento, não falando crescimento, depois quero abordar essa questão da diferença entre crescimento e desenvolvimento, mas ali o desenvolvimento está bastante interessante ali naquela área, também eu acho que a gente pode criar uma situação para que esse desenvolvimento gere mais ainda qualidade de vida, uma vez que ele tem uma infraestrutura bastante interessante já feita e tem empreendimentos fazendo contrapartidas ou vão fazer contrapartidas que vão deixar bem melhor ainda essa infraestrutura. Por último, Patrícia, eu acho que só exatamente quando o Milton, eu não estou fazendo uma réplica, Milton, eu gosto muito das tuas colocações, acho, concordo, não concordo com todas, mas respeito todas e com alto nível gosto de te ouvir, mas eu só queria tirar assim a questão quando tu colocas Milton Mercado como mercado imobiliário, como se fosse o único mercado que existe. Não, não existe. Certamente, tu trabalha com alguma coisa e isso é mercado também, e nós, agora falando especificamente com relação ao mercado imobiliário, nós só vamos crescer, aí eu não estou falando em desenvolvimento, crescer o mercado imobiliário, o interesse do mercado imobiliário, uma vez que tenha desenvolvimento para a cidade, e o desenvolvimento para a cidade, ele permeia várias das questões que nós estamos abordando agora nesta avaliação do plano diretor, esse permeia todos os eixos. Desenvolvimento, ele requer respeito à natureza, ele requer respeito ao cidadão, requer urbanidade, requer uma série de qualidade de vida, né, em todos os seus aspectos. Então, assim, de fato, nós no mercado imobiliário, nós queremos muito desenvolvimento da cidade, que, com base nisso, nós podemos crescer e crescer de uma maneira bastante racional e que traga benefícios para a cidade. Basicamente, seria isso, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Depois, eu só queria entender bem, porque, assim, buscar o desenvolvimento, talvez na próxima eu consiga explicar melhor, assim, para a gente poder chegar num direcionamento. porque quando eu falo buscar o desenvolvimento, qualidade de vida, eu queria ser um pouquinho mais objetiva para a gente pensar sobre isso. Aqui, por exemplo, revisar os limites, tá, por que revisar os limites, né, qual seria o problema? Os limites da macrozona, para mim, está claro que eu também acho que tem que revisar, ele tem erros, né, vamos dizer, né, mas por que? Isso aí, porque, assim, se tu olhares a macrozona, talvez a gente identifique várias, várias vocações distintas, né, e uma macrozona próximo da outra, talvez se identifique mais com a questão de, 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 de vocações. Então, quando a gente consegue adequar melhor essas questões, a gente consegue tratar de maneira melhor e mais uniforme. então, por isso, talvez rever, eu não tô nem, eu não conseguiria, inclusive, apontar qual é o limite da macrozona, para onde deveria estender ou encolher, não saberia. Eu acho que só identificar essas questões de vocação, né, o contexto, o contexto dela com relação à cidade, com relação à, a, a, a cidade propriamente dito, o contexto com relação à região metropolitana, e esses contextos, essas lâminas que tu fostes colocando, de que forma cada uma dessas. Se tu pegar a macrozona onde está inserido ali o quarto distrito, nós podemos identificar várias questões que dizem respeito também à, a grande, a, a região metropolitana, né, então precisa ser tratado de uma, de uma determinada forma. Se nós olharmos lá, o extremo sul, o próximo extremo sul, a macrozona, deu um branco agora, oito, oito, ali também, ali está faltando a integração, né, então, de que forma isso pode, pode ser tratado? Será que é só o extremo sul? Será que essa, essa dificuldade de, de interligação com, com, com a, com a região metropolitana, se dá só ali? Será que algumas coisas que tem na região, ali onde, onde tem quarto distrito, não poderia ser trazidas também para cá? O que que leva a ter, a ter diferente diagnóstico, diferentes tratamentos numa região? Outra, de que forma nós podemos também integrar essas regiões com uma cidade economicamente ativa, né? Basicamente, isso aí. Ok, deixa eu só concluir aqui, e aqui eu vou botar o importante para para Ok. Obrigada, Zago Milton. É só queria apontar, então, que eu concordo com o Zago, que a questão não é demonizar o mercado, mas é, de certa forma, fazer com que o mercado atinja aqueles objetivos que o próprio prefeito tinha colocado quando falou em humanização do centro. Então, precisamos, de certa forma, humanizar a nossa visão de desenvolvimento. Então, talvez falar menos de crescimento, como um crescimento, como uma máquina que passa por cima das pessoas, mas tem que crescer de qualquer jeito, não se sabe como. Então, eu sou contra um pouco essa ideia de máquina de crescimento, que inclusive a consultoria tinha falado, concepção da cidade como máquina. Eu acho que nós temos que abordar muito mais a cidade como um organismo vivo, um organismo vivo que está com as suas veias entupidas quando tem congestionamento, quando tem poluição, isso acho que nós temos que enfrentar. Eu pegaria aquele mapa onde, no meio, na região intermediária, se abordou a questão dos morros e destacar a necessidade de a gente produzir um sistema de informação, isso, que destacasse o potencial dos morros enquanto um diferencial que pode contribuir para o desenvolvimento da cidade. Eu estou conhecendo melhor os morros de Porto Alegre, não sei se vocês conhecem, através de grupos que organizam caminhadas através dos morros, pedem só contribuição, não cobram quase nada. Eu sei que é um turismo que gera, talvez, pouca renda, mas que dá acesso a todas as pessoas e que tem um impacto na educação fantástico. As pessoas que vão acabam valorizando muito a cidade onde mora. E o que eu percebi? Esse pessoal, esses grupos organizados poderiam ser engajados em instrumentos de regulação e controle para evitar a invasão, a invasão de morros, para evitar o lixo que é produzido. Então, eu vi em várias residências próximas aos morros jogando lixo onde tem o mato, onde tem o lugar onde a prefeitura não consegue fiscalizar. Então, eu só levanto isso como um modelo possível de engajamento social para valorizar o que a cidade tem e preservar uma ocupação desordenada e que gera poluição, lixo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente poderia também agregar nas camadas, aquelas que a Patrícia colocou, dentro de sustentabilidade, não só ambiental, sustentabilidade também social. e aí, eu trago para vocês a observação que o nosso mapa das unidades de planejamento não coloca as pessoas. A gente não consegue enxergar quem são os moradores, por faixa de renda, por escolaridade, por acesso a equipamentos culturais, de ensino, isso a gente não enxerga. Então, nós poderíamos colocar informações que quem tem interesse no planejamento, acessar informações, perceba o que é a população que ali reside, incorporando os dados que o próprio IBGE produz. Então, as informações censitárias do IBGE sobre população e também infraestrutura que hoje o IBGE está levantando, poderiam ser agregadas como informação de planejamento, já que a gente está planejando também para as pessoas. Então, a cidade se enxergar um pouco mais nas suas desigualdades. Então, um território onde tem muito mais crianças, tem muito mais idosos, a gente perceber isso, que não é uma tarefa só para especialistas, a gente poderia estar disponibilizando isso também para o conselho do plano diretor que a gente sabe que não consegue ter essa visão, não tem essas informações disponíveis. Isso, acho que ajudaria a gente a monitorar como o planejamento está interferindo a favor ou contra ou não se dando conta que algumas distorções nas cidades estão sendo produzidas por falta de acesso a informações mais sistematizadas sobre a sua própria população e como ela vem usando o território. Então, essas seriam as primeiras observações que eu deixaria para a nossa, como contribuição. E aí, eu só colocaria para o Zago, já agora me lembrei, a tristeza que eu tive enquanto pesquisadora de ver que o projeto Minha Casa Minha Vida reproduz sempre o mesmo modelito para tudo que é lugar. Não interessa qual é o lugar, é sempre o mesmo modelo, encaixotar as pessoas, e a questão paisagística, arborização, calçadas, tudo isso fica meio que secundarizado. Isso eu acho que é um certo descuido ainda do mercado, no sentido de enxergar mais as pessoas. Em alguns aspectos eu reconheço, tem avanços, então, no sentido de que as pessoas têm que ser consideradas também naquilo que elas precisam, naquilo que elas gostam, e naquilo que as torna mais humanas. a importância da praça, do parque, do espaço verde, do espaço para brincar com as crianças, nesse sentido, eu acho que a gente tem ainda muito a avançar e a contribuir enquanto propostas de planejamento. Patrícia, tu estás falando, tá no mudo. Desculpe, eu posso colocar assim, melhorar a implantação de programas sociais, tipo Minha Casa Minha Vida, com a implantação de equipamentos comunitários. Comunitários, isso. E demais infraestruturas da cidade, posso botar assim? Isso. Chamando a atenção porque a casa não é algo, um projeto isolado, ela tem que estar integrada no tecido urbano, no tecido de socialização, de viver a cidade. E ela pode afastar as pessoas dessa convivência. dependendo do projeto. A casa deve estar integrada no tecido urbano. Tá. E daí, tu tinha comentado aqui nessa... Uma parte que eu perdi, tá? Que tu falou necessidade de... Nessa região aqui, que tu falou da... Instrumentos de controle, regulação para evitar a ocupação e o engajamento da sociedade social para valorizar o que a cidade tem, né? Isso. Aqui, essa é a primeira... Decidade de um sistema, tu falou de um sistema específico, é um sistema de informação? Sobre os morros e sobre as diferentes atividades que existem, que podem existir, né? Ah, entendi. Nesse território. Seria no sentido de um incentivo, né? As potencialidades dessas regiões. Isso? Ah, então vou botar aqui. Porque eu acho que a gente tem ainda um conjunto de informações que ela foi muito elaborada a partir de ambientalistas, de pesquisadores, e que ela pode ser mais trabalhada para fazer as pessoas se interessarem pelo que existe nessa região, né? De morros. Tá, tá. Coloquei mais ou menos assim. Ok. Aquilo que eu não... Que se relaciona a outras coisas, acho que eu vou ter que melhorar esse quadro, pensando na parte das estratégias também, mas aí a gente vai amadurecendo. Aí eu coloquei algumas questões que eu não espacializo, mas que são gerais da cidade. E depois eu enquadro melhor. Tá. Ah... Mais alguma questão, Milton? Não, acho que era isso. Tá bom, obrigado. Maria Dalila? Bom, boa tarde a todos. Eu vou trazer, assim, ó, ontem assisti toda a apresentação através do YouTube, né? E agora, digamos assim, vocês estão trazendo para um exercício, tem as macrozonas, né? Tem a estratégia de estruturação urbana do plano e tem aquele croquis, síntese, que aquele técnico espanhol, não sei o nome, fez de uma... É, uma proposta de cidade, dividindo a cidade em três terços, né? Então, eu estou aqui com o plano diretor, PDDUA aberto, e eu vi que a Gabriela falou realmente que o que eles fizeram no primeiro momento foi, assim, um reconhecimento do território, né? Um reconhecimento que ela vai fazer a comparação com as coisas do PDDUA. E ontem eu ouvi, assim, de algumas pessoas da reunião dizendo que nunca houve planejamento, que a gente nunca teve nada, que agora, sim, com essa avaliação, a gente tinha uma proposta de planejamento, o que eu achei um pouco exagerado, né? Porque quem conhece o planejamento de Porto Alegre, PDDUA foi um plano que foi reconhecido, né? Assim, no Brasil inteiro, ele precisa ser revisado, concordo, mas ele é muito bem estruturado. Então, assim, eu pego aqui, por exemplo, né? Das estratégias que ele tem e é importante que ele tenha, né? Estratégia de estruturação urbana, de mobilidade, qualificação ambiental, promoção econômica, produção da cidade. E eu pego aqui esse mapa da estratégia de estruturação urbana e comparo um pouco com o croquis que foi apresentado ontem, onde ele disse que a densidade alta é na zona norte, que nesse terço médio é onde teríamos uma densidade média e a zona sul fica com uma densidade mais baixa, que essa característica de uma área rururbana. E isso, assim, eu achei, vou falar, Patrícia, sinceramente, um croquis importante, mas de uma simplificação enorme, né? Porque se eu pego aqui, estou olhando esse mapa, ele mostra justamente nesse terço, aí, que é o quê? Eu estou aqui na estratégia de estruturação urbana, programa de espaços abertos, programa de integração metropolitana. Então, integração metropolitana está bem claro aqui, ligação com canoas, cachoeirinha, alvorada, via mão, né, Eldorado do Sul. Eu vejo, por exemplo, a mancha do terço, do terço médio, né, área de proteção ambiental, parques existentes e potencial, depois, pontos de emergência visual que devem ser valorizados em Porto Alegre, né, centro histórico. Então, eu quero dizer, assim, ó, que esses mapas, eles têm muita informação para ser analisado, né, com detalhe, não estou dizendo, digamos assim, porque a gente tem duas visões, né, uma visão, está aqui, que tenta, que tenta preservar alguns patrimônios naturais, né, e patrimônios culturais, e tem uma visão, assim, que acha que, para a cidade dar, digamos, esse impulso de crescimento, tem que ter maior integração entre o norte e o sul, é verdade, né, dificulta muito, porque a gente tem a zona, uma zona de morros ali, né, mas a gente vê aqui, assim, ó, isso que eu acho importante, Patrícia, estaria, estar presente agora, nesse mapa, que é da estratégia de qualificação ambiental, eu tenho, assim, apontado, né, na beira, digamos assim, da cidade consolidada com a área de morros, uma mancha vermelha que diz recuperação urbana, entendeu, então a gente tem realmente muito crescimento que está, digamos, subindo ao longo do Morro da Polícia, a partir da Bento Gonçalves, né, e que precisa, digamos assim, ter um ordenamento, eu vejo aqui, ó, pontos importantes de recuperação paisagística, o que que significa? Está mostrando que tem uma importância na formação de Porto Alegre, digamos, esta área de morros, é uma riqueza muito grande que a gente tem, né, depois, recuperação de corpos d'água, também é uma zona que tem, né, digamos, ali pro lado de Viamão, muitos corpos d'água, então, assim, ó, aqui, eu estou falando, eu achei que é um croquis, quase que um partido urbanístico, de uma síntese muito grande, mas a ideia que tem nele, né, de que a densidade média vai se localizar nesse terço, claro que esse terço pega além dos morros, né, mas eu não sei, tem várias circunferências, assim, que eu não sei bem o que que quer dizer, mas me preocupa, entende, e acho genérico, então, nesse sentido, eu entendo um pouco que algumas pessoas estão confusas de querer fazer, assim, um tipo, um jogo agora, com o Miro, o que que vocês acham, falta uma base, tanto que eu vi que a Gabriela falou que na segunda etapa eles vão se debruçar sobre as estratégias do plano, o que que tem que ser revisado, o que que tem que ser retirado, mas eu olho esses mapas aqui e eu consigo fazer uma discussão, entendeu, assim, com dados, porque tem todo um estudo que foi tudo territorializado, né, então, o que eu achei ontem na apresentação, apesar que a Gabriela falou que tem mapas mais detalhados, né, os mapas muito sintéticos, de qualquer forma, eu achei importante aquela abordagem da legislação, que aquele senhor, que aquele senhor falou, né, agora, assim, o que mais entusiasmou a todos foi, digamos, esse estudo, né, do técnico que falava em espanhol, desculpa que eu não me lembrei o nome, e que chega, né, assim, ao norte, numa cidade xadrez, que está bem densa, então, assim, ó, não dá para transformar o modelo espacial de Porto Alegre, que tem, numa, num modelo agora, que são três terços, que tem que ser muito melhor analisados, Patrícia, eu acho, para a gente sugerir coisas, assim, eu sei que é difícil, eu entendo, como tu disseste, que são várias frentes, que a gente tem que ir pegando uma, pegando outra, mas, assim, sugerir alguma coisa, né, se, com um croquis como esse, que, por sinal, é um croquis muito bem feito, muito bom, uma síntese, né, quando a gente tenta ensinar para os alunos, e, digamos assim, poucos detalhes, então, tem que saber, eu gostaria de saber, né, digamos assim, tudo bem, tem uma orla azul, que eu entendo, tem uma curva que quer a ligação, depois tem várias centralidades, tem que ter uma tradição maior, porque daí a gente pega o que nós temos, né, e eu insisto em dizer que, que ontem eu fiquei chocada, com algumas pessoas que disseram, agora, agora Porto Alegre vai ter planejamento, vamos fazer uma oficina, só, digamos assim, da questão do que o técnico espanhol falou, eu achei muito boa a análise dele, mas eu não posso concordar que que essa síntese seja o modelo, o novo modelo de Porto Alegre, e que vai traduzir o desenvolvimento, acho que não, então, é a minha visão, entende assim, que eu preciso comparar com coisas que a gente conhece, né, então, eu sugiro que esse gráfico, ou isso aqui, o técnico pudesse exemplificar e territorializar isso, mostrar direitinho, onde é que fica, o que que são aquelas pontas, são centralidades novas, o que que é o pontilhado, o que que vão criar caminhos novos, nos novos, ou vamos usar os caminhos que a gente já tem, tá, então, é nesse sentido que eu entendo a confusão, porque é difícil um processo, para assistir revaliação, mas assim, tá faltando um pouco de consistência para a gente poder fazer esse exercício, na minha opinião. Obrigada, Dalila, não, eu concordo contigo, acho que a gente tem, esse foi o primeiro contato, e a gente tem que avaliar, e aí tu colocou, bom, não concordo com esse modelo, mas esse modelo não é, ele está sendo apresentado, e a gente tem aqui que avaliar ele, né, então, coloquei aqui que a gente precisa detalhar esse conceito, exemplificar, e territorializar o diagrama, tem alguns mapas ali, depois no diagnóstico, depois tu pode olhar, tá mais no fim do documento, se quiser pular, né, e aí poder analisar, e a gente pode discutir, amadurecer isso, então, isso está conceituado, eu achei, assim, muito adequado, e eu achei uma solução bem interessante da gente poder resolver essa questão, né, e valorizar, inclusive, aquilo que veio da própria conferência, né, essa questão de proteger os morros, essa questão da solução da integração urbana e ambiental, como é que nós vamos enfrentar, então, eu achei que foi uma, um ponto bem importante, sim, eu fiquei satisfeita da necessidade da gente trabalhar em projetos numa escala maior, para poder dar as respostas para a sociedade, e hoje a gente trabalha muito no lote, fica colocado no privado, e, às vezes, o próprio, a disponibilização do serviço público fica pendente, e, então, o que, o que me identificou que isso aqui, a partir do plano diretor, a ideia que, que a impressão que nós tivemos, é que isso, que a gente vai ter que, depois, descer a escala e buscar resolver todas essas questões, mas numa escala intermediária, que a gente consiga resolver todos esses conflitos urbanos, ambientais, sociais, econômicos, para valorizar, que é, vamos dizer, a diretriz seria valorizar o potencial que essa região tem para a nossa cidade. Então, nesse sentido, eu achei interessante. Não, só para terminar, assim, eu concordo contigo, por exemplo, que a gente tem que avançar, eu acho que tu entendesse quando eu disse que tem que territorializar e entender esse esquema, agora eu vejo, assim, muita preocupação nas macrozonas, então temos que diminuir a macrozona e tal, e eu acho, assim, precipitado, porque o que esse croquis está trazendo, que ele é importante, é o conceito de uma modificação do plano diretor, é uma coisa conceitual, agora, ao mesmo tempo, descobrir, porque tem muita macrozona, temos que diminuir, tem que unificar o regime, eu acho precipitado, então, a sugestão é que isso aqui, que ele é uma síntese, digamos assim, de um conceito, seja contraposto com o modelo espacial do plano, para a gente poder ter uma base daquilo, como disse o Milton, daquilo que tu conhece, daquilo que tu anda, porque, então, eu acho, assim, que vai, torna até, talvez, uma melhor condição de avaliar essa proposta, como ela foi apresentada, eu achei ela, assim, de uma síntese que não está comprometida com as características do território, né, então, é isso que eu quero dizer, é isso, obrigado, Patrícia. sabe, tá bem, então, é bem interessante que, essa necessidade de contrapor, é justamente o que a gente identificou aqui, porque a gente colocou aqui o nosso modelo espacial, esse é o nosso, porque é exatamente isso que a gente identificou também, a gente tem que comparar e ver, ah, isso aqui está valendo, tá, será que isso aqui vale, entendeu? A gente tem que discutir em conjunto, né, eu preciso ouvir de vocês isso, independente de estarmos lendo ou não, a gente vai lendo e lendo e se aprofundando nessas questões, mas eu gostaria muito de ouvir, acho que tudo que tu pontuou pertinente, concordo, coloquei aqui os macros, é o que a gente está tentando fazer, talvez vocês não tenham acesso a todas as informações ainda, mas a gente está aqui, já passamos até 18 minutos de tempo, estamos aqui, ah, fazendo esse exercício, porque é um tema muito complexo, são muitas coisas e no tempo que nós temos, que eu sei que para uns é muito, para outros é pouco, a gente tem que, tem que buscar discutir de alguma forma, então a gente está se propondo a isso, vamos ver os próximos inscritos, temos alguns aqui, a Vanesca. Oi, boa tarde para todos, acho que tem duas questões assim, primeiro, acho importante se a gente tiver tempo, puder esclarecer quem são as pessoas que se manifestaram, Porto Alegre não teria planejamento, colocado dessa forma, para mim pelo menos resta daqui a pouco a quem for assistir os registros dessas reuniões e de quem nós estamos falando, porque de fato a equipe técnica tem a todo momento, inclusive no termo de referência registrado, que é uma revisão de plano diretor, reconhecendo todo o esforço de planejamento que Porto Alegre carrega na sua história, então entendo que isso está bem consolidado, mas como tem novamente eu faço essa colocação. Outra questão, eu vou dizer que eu não concordo sobre a questão da resolução do mapa, o que acontece, e isso aqui talvez eu esteja falando uma questão que para os arquitetos ela vai estar mais próxima, para os demais, então vou buscar falar talvez de uma forma mais coloquial alguns termos, mas em arquitetura, em urbanismo, se trabalha muito com a figura do partido, e o que é o partido? O partido justamente é uma simplificação, que busca trazer os principais elementos que vão ser carregados ao longo de um projeto para que a gente possa atender a uma determinada demanda. Entendo que esse gráfico que é colocado dessa forma simples e que ele de fato deve ser simples nessa etapa para poder criar esse vínculo estratégico do que se espera para o território, e aí sim proceder nesse detalhamento progressivo das estruturas que vão compor esse mapa até chegar no momento da implantação, e que entendo que nisso realmente nosso plano ele não conseguiu através do seu modelo espacial nem desenhar essa estratégia básica e também não conseguiu chegar na escala de aplicação, ele realmente nessa configuração eu pelo menos tenho essa visão crítica, entendo que a gente tem alguns estudos que podem apontar um pouco melhor isso, a gente pode compartilhar aí com o pessoal, então ele tem esse papel, a gente pega uma série de dados que eles existem numa resolução muito mais detalhada para os diversos aspectos que estão ali no diagnóstico e se faz esse ensaio que é o da simplificação e que muitas vezes é um ensaio muito mais exaustivo do que simplesmente descrever tudo que existe, que é uma simplificação, é uma elaboração, uma elaboração conceitual sobre esses aspectos e muito oportuna para que a gente possa debater o modelo espacial para a revisão do plano, né, Patrícia? Pelo menos enxergo dessa forma, assim, ele nos dá esse norte de agora vamos discutir. A gente precisa ter, eu vi ali que em algum momento talvez tenha sido no chat, porque eu estava aqui ao mesmo tempo registrando algumas ideias, se colocou a questão de que estaria direcionando, não é um direcionamento, a gente não tem como discutir sobre uma folha em branco, Porto Alegre não é uma folha em branco, Porto Alegre é uma cidade que existe, então a gente precisa discutir sobre esses mapas, a gente precisa ter um ensaio do que que é, quais os principais elementos e como a gente tem que descrever a cidade. E eu entendo que a elaboração, que parte daí é muito importante. Mas aí também entendi no final da fala, daí me corrijam se eu estiver equivocada, que nem todos tiveram uma oportunidade de fazer essa leitura e daí até coloco que eventualmente a gente pode optar por ler algumas partes antes das outras. Na descrição, existe uma descrição do que que são esses círculos, de onde é que eles surgem, em que contexto eles são reconhecidos no território como um elemento de desenho e isso para cada um desses elementos que está no mapa está registrado nesse relatório a partir da página, deixa eu ver se eu já posso até dizer para vocês, que talvez facilite a leitura. Boa, Vanessa. Daí também fica registrado, né, Patrícia, que eu estava justamente também olhando assim nessa página. Só voltar um pouco porque eu já tinha avançado aqui no texto, mas é quando a gente começa a chegar lá na página, antes da página 570, se a gente pegar ali na página 571, começa a falar de Porto Alegre nessa escala interna, né, e antes disso a gente tem outras escalas também que eu vi que foram citadas aqui como importantes e que compõem esse documento, muito importante mesmo ler Porto Alegre nas regiões, né, começa falando dessa parte da divisão territorial, mas depois avança aí algumas questões. Daí também ia colocar uma última fala, então, para também não tomar mais tanto tempo, em relação ao plano diretor, né, se é verdade que Porto Alegre, ela foi ali, teve na vanguarda do planejamento em muitos momentos, e se esse último plano elegeu a participação social como uma questão importante a ser trabalhada e tem todo um mérito nisso, ele, é verdade que progressivamente, desde as primeiras os primeiros documentos que buscaram organizar o território, progressivamente foi se reduzindo o detalhamento de como o espaço público aconteceria nesse território, tanto que se a gente pegar hoje os elementos marcantes que a gente tem de espaço público em Porto Alegre são aborges de Medeiros, né, o que está no nosso imaginário? Aquilo que aconteceu naquela época e a gente ainda tem planos para executar alguns espaços que estão previstos desde aquela época e muito pouco, né, se colocou de planejamento aí sobre esse espaço nessas últimas leis que vigoraram aí para a organização do território. Então, colocar isso tudo para o nosso pensamento aí, né, Patrícia, e parabenizar aí pela essa organização que eu acho bem importante a gente discutir sobre o mapa. Eu acho que, senão, a gente começa a distanciar e acho muito importante que outras pessoas já falaram aqui, a gente está também pensando em como viabilizar isso, que a gente consiga acessar esses dados e consiga dar zoom nesses dados e consiga enxergar esses dados no território. Acho que isso realmente é um passo adiante que a gente tem que dar para a gente poder avançar aí no planejamento da cidade. Obrigada. Obrigada, Vanesca. Nívia? Bom, rapidinho só, porque o tempo já está esgotado, né, mas eu achei, acho que a Vanessa apontou algumas questões que eu ia levantar, que a gente tem que pensar o seguinte, que nós estamos num processo, né, então não dá para desconsiderar toda a trajetória de Porto Alegre no planejamento, não dá para desconsiderar o plano de 99, a revisão depois que foi feita em 2010, ou seja, é uma sequência e realmente eu acho que a questão do diagnóstico ela vai ser fundamental para a gente poder compreender melhor. Eu também vi, né, esse, essa figura, né, como um conceito, como um partido, né, e na verdade ele não difere muito até do modelo espacial, porque a gente consegue de alguma maneira sobrepor as duas coisas e entender que tem relação entre isso, né, o que é bom, né, o que mostra que eu não consegui pegar a parte final da apresentação ontem, mas mostra que tem um entendimento técnico, digamos, comum, né, sobre o que o modelo espacial propunha, claro que tem coisas que, né, que vão ter que ser ajustadas, daí a importância do diagnóstico mesmo para a gente poder validar, né, o que se pretende daqui para frente. É isso. Obrigada, Nívia. Exatamente. Quando vocês forem olhar no diagnóstico, ele está todo contraposto com o nosso modelo espacial, então ele tem sobreposições e a gente identifica mesmo as similaridades, né. Então, eu acho que a gente está aqui para provocar vocês e a gente discutir. E aí a gente tem, vamos dizer, a gente vai indo por caminhos distintos e daqui a pouco a gente vai chegando em consenso. E esse é o nosso objetivo, só que eu acho que a gente vai ter um caminho ainda para isso, né. Mas eu achei muito bem pontuado, Nívia. Muito obrigada pela contribuição. E, por fim, gente, o Dal Molim. Eu só queria pontuar que a gente tem uma outra agenda agora às quatro e meia, então eu solicitaria que fosse breve. pessoal, então eu vou ser bem direto ao ponto e depois, se der tempo, eu faço alguns comentários, tá. Baseado no trabalho de ontem que foi nos oferecido, né, principalmente pela Oficina Urbana, né, que demonstra esses diagramas que estão aí, são em urbanismo, arquitetura, bem como falou a Vamesca, o arquiteto, ele tem que fazer uma síntese de um texto que pode acompanhar o trabalho, mas ele tem que fazer uma síntese para bom entendimento de como as coisas precisam ser ou como elas são. Neste caso, a minha contribuição ali com o diagnóstico que a Oficina Urbana fez, que está muito claro ali naqueles pontos, tá, que alguém não entendeu direito, eles são núcleos urbanos desconectados da infraestrutura e da estrutura, tá, e esses núcleos, inclusive, eles estão previstos lá no artigo, artigo 27 do plano diretor, que já, se alguém for ler o plano e fizer um diagrama, ele vai fazer um diagrama assim, que vai identificar onde tem os núcleos urbanos que estão desconectados da malha, assim como outras pessoas falaram sobre por que que faz o quarto distrito, um plano diretor para o centro, isso aí está dentro do plano diretor, artigo 82, as áreas de revitalização que precisam ser feitas e alguém precisava fazer, então, acho que o prefeito foi feliz em realizar o plano diretor e realizar o que está escrito, mas voltando ao assunto, ali naquela mancha verde, aonde eu identifiquei como o Porto Alegre está precisando desenvolver para aquele lado, eu faria a sugestão de áreas especiais de interesse turístico, nesta região, aí que já apontou, também no diagnóstico dele, apontou um potencial de turismo, valorização de morros, eu faria uma inovação para Porto Alegre, que era áreas especiais de interesse turístico, porque aí onde tem esses núcleos urbanos esparsos, também tem muito potencial de beleza natural e quem conhece um pouco a região ali, pode passar ali pela Avenida Belém Velho, parece que está em uma região serrana, que não é Porto Alegre, que ela se identifica esse eixo, muito potencial turístico que passa por morros e passa por atividades rurais, muito interessantes, inclusive cultivo de uva, então é a minha contribuição, se eu puder deixar para escrever no papelzinho, áreas especiais de interesse turístico, e o demais é isso aí, acho que quando se falou que Porto Alegre não tinha, há muito tempo não tinha planejamento, é justamente há 20 anos, fui eu que disse, porque eu participei também das outras mudanças do plano de retorno, em 2009 para 2010, a única coisa que se ficou debatendo na cidade eram as alturas dos prédios, não se debateu, não se mudou em nada o plano de retorno, apenas as alturas e os afastamentos, isso aí para mim não é planejamento urbano, então o plano de 2009 para trás, até que ele se debruçou para alguma coisa mais a ver com planejamento, mas há 20 anos, vamos desculpar, não tem, e quando o arquiteto Gomes comentou sobre um bom trabalho, ele ressaltou, e eu também confirmei a fala dele, que a gente precisa pegar o trabalho da oficina urbana e se aprofundar nele para que a gente possa, então, chegar num conteúdo ou num aperfeiçoamento que a gente possa incluir dentro do plano, assim como está, ele nos colocou para que a gente possa contribuir, inclusive, entendeu? Então, acho que é um bom começo esse diagnóstico que foi feito pela oficina urbana, então, muito obrigado, Patrícia, pela paciência e pela oportunidade. Obrigada, Damolin. Pessoal, estouramos o teto da nossa reunião, que nós temos uma outra agora, nós temos uma oficina para preparar e organizar e alinhar, e aí a gente tem que ir para outra agenda. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, colocar que o meu objetivo foi provocar mesmo, eu quero ouvir vocês, a gente está aqui há quanto tempo para ouvir vocês, tá? Posso fazer uma sugestão? Deixa eu terminar de falar, deixa eu terminar de falar. Eu só gostaria que a gente conseguisse tentar contribuir sobre a visão de cada um da cidade, porque o nosso objetivo é, legitimamente, ouvir vocês, eu não estaria aqui perdendo meu tempo, eu não gosto de perder tempo, e se a gente não, se a gente realmente não quisesse ouvir, pegar o feedback de vocês e receber e considerar o nosso trabalho. Estamos todos aqui trabalhando, dando o nosso melhor, e eu, como diretor de planejamento, peguei esse grupo, porque realmente estou aqui coordenando esse grupo, porque realmente eu considero muito importante a contribuição de vocês. Então, e identificando que isso é um processo, a gente vai amadurecendo e crescendo e aos poucos, mas todos têm já a sua visão da cidade, é isso que a gente quer, e evoluindo e amadurecendo ao longo do tempo. A nossa ideia nos próximos, nas próximas reuniões, é trabalhar em cima dos mapas. E aí, claro, a gente vai aperfeiçoando e recebendo contribuições. Por exemplo, eu já vi que tem contribuições em relação a estratégia, mas a gente vai trabalhar nessa plataforma. Só um pouquinho. Então, eu espero realmente que a gente consiga fazer um excelente trabalho para a próxima, até o fim desse processo, estaremos todos aí com um vínculo. Pode falar, Amanda. Eu queria fazer uma sugestão de coordenação, da forma de coordenação dos trabalhos para ti. Como a gente está, a história sempre o tempo e as pessoas têm sugestões a dar, têm pareceres a dar, porque o que acontece normalmente, fala alguma coisa que tu não concorda, tu faz toda uma explanação depois do que a pessoa falou e a pessoa não tem direito à réplica, ela tem que escutar e ficar parada. Então, eu sugiro que não tenha essa resposta tua a cada manifestação, que tu possa anotar tudo que tu quer falar sobre as manifestações e tu faça uma manifestação no final, no término do assunto, porque senão isso leva bastante tempo, isso tira tempo da reunião e daí a gente poderia estar falando mais, mas terminou o tempo. Então, é uma sugestão que eu te faço, que tu coordene esses trabalhos e não fique respondendo a cada coisa que tu acha que tem que responder. Amanda, primeiro, quando a pessoa sair do foco eu vou falar, porque o meu foco é cumprir o objetivo. Mas isso é tua opinião. Deixa eu falar, deixa eu falar. As pessoas têm que poder dar a sua opinião sem tu corrigir, como se tu fosse a professora, que tu que vai dizer o que ela tem que falar, entendeu? Ouve e passa para a próxima. Se tu quiser depois dar a tua opinião, tu te inscreve como todo mundo e dá a tua opinião sobre tudo que as pessoas falaram. Eu estou... Como qualquer um integrante. Olha só, Amanda, se continuar sendo desrespeitosa nós vamos tirar do grupo. Tá? Politeira, se tu continuar sendo desrespeitosa nós vamos tirar do grupo. Eu não estou sendo desrespeitosa. Tá, sim. Está encaparecendo a nossa... Não estou sendo desrespeitosa. Com certeza. Por gentileza. Nós temos uma outra agenda agora que já deveria ter iniciado às 16h30. Então, eu gostaria de encerrar a reunião para a gente poder cumprir a nossa agenda que está bem sobrecarregada. Nós somos poucos técnicos e precisamos atender. Obrigada a todos. Deixa só o Tiago ali brevemente se manifestou. Deixa só ele falar e a gente encerra. Pode falar, Tiago. Oi, não, não. Apertei sem querer aqui. Desculpa. Eu ia dar uma olhada no chat. Então, encerramos. Encerramos e nós vamos seguir por enquanto com essa dinâmica. Muito obrigada. Obrigada a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí